Vivo em 5, 4, 3, 2, 1. Estamos ao vivo. Olá, pessoal. Boa tarde. Sejam bem-vindos. Estamos aqui agora em nossa sala de apresentação dos trabalhos da nossa jornada. Eu sou o professor Erivelto. Estarei com vocês aqui como coordenador da sala, como mediador dessa sala. Temos aqui presente o professor Everton Vazolet, que será o avaliador dos trabalhos que serão apresentados. E estamos com os nossos alunos que irão apresentar o trabalho. O Carlos Emanuel, Matheus, Stefanon, a Ana Júlia Fonseca Costa, a Clarissa Azevedo, a Bárbara Santos e o Wallace Fernandes. O andamento dessa sala será da seguinte forma. Cada aluno tem 8 minutos para fazer a sua apresentação. À medida que estiver acontecendo a apresentação, quando chegar próximo do tempo, eu vou avisar, dizendo que falta 1 minuto para que o aluno possa encerrar. Tá bom? E depois abrimos para o professor fazer a avaliação. Tudo bem, pessoal? Então, eu quero convidar o aluno Carlos Emanuel Ferreira, que vai apresentar o seu trabalho com o título Análise da Pressão Urbana sobre o Canal Guaranhuns em Vila Velha, no tempo e no espaço, e sua relação com a qualidade da água. Ele é aluno do campus Vila Velha e foi orientado pela professora Miquelina Aparecida Deina. Carlos, é com você, pode subir sua apresentação. Boa apresentação! Boa tarde a todos. É um prazer estar apresentando esse trabalho aqui com vocês. Como o professor disse, o meu trabalho tem o título Análise da Pressão Urbana sobre o Canal Guaranhuns em Vila Velha, no tempo e no espaço. E a relação que isso teve com a qualidade da água do canal. O nosso projeto foi avaliação como um todo, a evolução da pressão urbana sobre o canal e a relação entre a deterioração da água. A nossa orientadora foi a professora Miquelina. Uma introdução sobre o nosso trabalho. No município de Vila Velha, nós temos, por exemplo, ocorreu uma urbanização um pouco desenfreada. Depois do início da industrialização do município, que constituiu em toda a Grande Vitória, a urbanização começou a ser feita por trabalhadores que estavam em busca de emprego. E essa parte do Canal Guaranhuns foi habitada de forma desordenada por essas pessoas que custavam emprego, principalmente nos grandes postos de serviços da época, como as indústrias que tinham na época, principalmente a indústria de tubarão, o porto ali. E a parte da indústria de ferro, que começou nessa época também no município, em toda a Grande Vitória. Como exemplo, a nossa espécie humana começou a utilização de rios e esses corpos hídricos de forma muito para o seu próprio benefício. Além de consumo da água, utilização para a agricultura e também toda a parte de eliminação de dejetos humanos, assim porque na época ainda não ocorriam, de fato, toda a parte de saneamento básico disponível para o município e também para as outras partes da Grande Vitória. O objetivo do meu trabalho foi mapear a pressão urbana no tempo e no espaço na região que fica em torno do Canal Guaranhuns, ali em Vila Véia. Os objetivos específicos foram fazer um mapeamento a partir do software do QGIS e com o auxílio de fotos aéreas históricas. Então, a gente utilizou imagens desde a época de quando a gente conseguiu, foi mais ou menos de 1970 para cá, foram imagens satélites, e identificar os principais fatores da degradação do Canal Guaranhuns e como isso se decorreu a partir da ocupação desordenada das pessoas nesse território ali em torno de todo o canal, desde o início do canal até o final, quando ele vai desaguar perto da praia. Os materiais foram... Inicialmente eu fiz todo um levantamento de um material bibliográfico e cartográfico também, utilizando as imagens satélites, como eu disse anteriormente. Utilizei alguns softwares para analisar, fazer uma análise disso, pegando as imagens de satélite e confeccionando mapas, para conseguir analisar de forma mais adequada como ocorreu toda essa ocupação, quais foram os bairros que foram se desenvolvendo primeiro, os bairros que começaram a fazer toda essa ligação de saneamento básico com o canal, algumas partes dos canais começaram a ser ocupadas primeiro, então ali começaram a se originar alguns bairros, e depois disso algumas partes começaram a ser industrializadas nesse ponto, e depois de alguns anos, em outras imagens, eu vou conseguir mostrar para vocês melhor como foi feita toda essa parte de industrialização e a parte de saneamento básico, e como isso se vincula à degradação da água do canal. E depois disso eu fiz toda uma análise teórica, espacial e histórica sobre o desenvolvimento do município e o desenvolvimento do canal também, paralelo ao desenvolvimento dos bairros, paralelo ao desenvolvimento do canal e à degradação da água dele. A partir de 1970, foi quando realmente o município teve uma parte de industrialização forte, ele cresce significativamente com a população, a pressão urbana começou a ser maior, a maior densidade populacional, então a cidade de Vila Velha, como eu disse anteriormente, ela serviu muito para a moradia de diversas pessoas que estavam em busca de emprego. Em 1978, eu destaco no mapa, logo após eu mostro a vocês, ela recebe, em final dos anos 70, início dos 80, mais ou menos essa época, a gente não tem uma data específica, ela era bem pouco habitada, então a gente não tinha muitos bairros, não tinha muita circulação de pessoas nessa região, a parte ali baixa, próximo à Praia de Itapari, que era bem pouco habitada, quase não tinha pessoas morando, o solo era bem úmido, uma parte do solo que sempre ficava alagado em épocas de chuvas muito fortes. E a partir disso eu faço uma discussão com esses autores, que é o Babo e o Marques, que eles falam que desde a qualidade da água, mesmo quando são poucas pessoas fazendo essa moradia perto aos canais ou outros corpos hídricos, ela realmente é afetada, não tem como a gente achar que mesmo com saneamento básico extremamente adequado, ainda hoje sim existe essa degradação desses corpos hídricos, seja por dejetos humanos jogados de forma inadequada, ou seja por lixo também derramado pelos seres humanos. Ali perto do canal, a área próxima ao canal também, é um local onde as pessoas jogam resíduos sólidos e outras coisas que ainda assim degradam a qualidade da água do canal. No município de Vila Velha, para a gente ter uma ideia, a Cezã, que faz toda essa qualidade da água e faz todo o saneamento básico, coleta de esgoto, ela viu que em 2020 a gente só tinha 63% das casas, elas tinham saneamento básico adequado, então a gente não tem uma cobertura adequada desse município ali. Então a gente utilizei a autora Deina também, que é a minha própria orientadora, na tese de mestrado dela, ela viu que a gente fez uma análise temporal desse baixo rio Jucu, que a gente chama, entre os anos de 1970 e 2008, foi feita uma aceleração dessa ocupação. Em 1970, início dos 80, era pouco habitada, e depois disso, houve uma ocupação extremamente desenfreada, onde várias pessoas começaram a habitar, se a gente passa lá atualmente, as casas são bem juntas, então não teve uma adequação. Tá bom. Então a gente vê aqui no mapa, essa parte aqui, 1978, era o início, onde em azul está destacado o canal, tá bom, e a gente só tinha três bairros que eram iniciais, que eram Novo México, Guarunins e Praia de Itaparica. Hoje em dia nós temos cerca de dez bairros próximos ao canal, então todos esses dez bairros jogam seus esgotos e lixos sólidos perto ali, principalmente as casas que não têm saneamento básico, e cresceram também como o Shopping Boulevard, que foi inaugurado, o terminal de Itaparica e outras empresas também, que ali tem várias empresas. E a conclusão foi que o crescimento e a ocupação desordenada da cidade, ela agrava ainda mais a situação do canal, né? O canal ele fica com altas taxas de esgotos e resíduos sólidos, e que isso agrava muito mais as enchentes e as condições sanitárias da região, né? Muitas pessoas, além das reclamas de mosquitos e outras doenças que aparecem por conta da poluição do canal. Aqui tem umas fotos do canal Guarunins, atualmente, né? Foi tirada por nós mesmos. E é isso. Obrigado. Parabéns, Carlos, pelo trabalho. Exatamente. Obrigado. É um trabalho, não é da minha área de pesquisa, né? Eu estou fora da área aqui com os trabalhos de vocês. Nem é isso da minha área também. Mesmo assim, é um trabalho que chama atenção, né? Nós vimos a cada momento, nós percebemos efeitos disso, né? Basta ter uma chuva e a gente percebe isso, né? Eu passo a palavra agora para o professor Everton, que é o avaliador do trabalho, está certo? Professor, à vontade. Mais uma vez, boa tarde. Estão ouvindo direitinho, colegas? Sim, sim. Perfeito, professor. Carlos, que falou para a gente aí, né? Parabéns pelo trabalho, Carlos. O trabalho tem relevância, sem dúvida alguma, entendeu? Com relação à parte da abordagem da qualidade da água, entendeu? Eu achei que o colega poderia ter mencionado um pouco mais, né? Você deixou os objetivos bem caracterizados no trabalho, né? Isso é importante, entendeu? Um trabalho como esse, né? Você fez um apanhado histórico, né? Que também é importante, né? Para comparar exatamente, né? A questão da desordenação que houve, né? Isso. Sim. Na característica da água em si, né? Mas, assim, eu fiquei curioso um pouquinho sobre essa questão da qualidade da água, né? Você falou que trabalhou com um software, né? O QGIS, não é isso? Sim. Você poderia falar um pouquinho mais sobre essa qualificação da água para a gente, por gentileza? Ah, sim. O software QGIS, ele nada mais é do que um software de informações geográficas do local. Então, a gente faz todo um tratamento dos mapas, das imagens, para a gente conseguir fazer esse apanhado de histórico mesmo, como eu disse. A gente pegou as imagens dos anos 1970, ali que eu mostrei para vocês, 1978. Eu tinha algumas imagens do ano de 1980, algumas do início dos anos 2000, e a imagem de 2019 também que eu mostrei. essas imagens foi a que eu utilizei para tratar realmente do... aqui como eu posso mostrar para vocês, foram as imagens que eu utilizei para demonstrar para vocês o desenvolvimento do... desenvolvimento da pressão urbana próxima ao canal. Como eu disse no trabalho, como o Bauman e o outro rapaz disse, o outro autor que eu utilizei, eles falam que mesmo com pouca urbanização, a água ainda é afetada. Então, essa parte toda dos dejetos humanos sendo julgados, os resíduos sólidos, tudo isso afeta diretamente na qualidade da água. Então, como a CESAM mesmo mostrou o dado de 63, somente 63% das pessoas próximas ao canal ali, elas têm o saneamento básico adequado, então todo esse restante vai parar dentro do canal. Então, quanto mais pessoas, maior a pressão urbana próximo ao canal, maior fica, pior fica a qualidade da água do canal. Ok. Esse trabalho continua, né, Carlos? Sim. Esse trabalho continua, né? Vocês devem aprofundar nos fatores de degradação, alguma coisa nesse sentido? Sim, os meus colegas vão falar sobre os níveis da qualidade de vários parâmetros de água, várias outras coisas também que... Isso, isso. Eles vão falar principalmente sobre isso. A minha parte foi mais uma apanhada histórica, desenvolvimento da localidade, como isso afeta de fato a água, mas eles vão falar mais quimicamente como tudo isso ocorre e os parâmetros adequados. Exatamente, né? Eu acho que essa parte que você acabou de falar aí é interessante para o trabalho, já que você falou que os colegas vão complementar, não é isso? Importante isso aí. Eu agradeço mais uma vez, entendeu, né? E parabéns pelo trabalho, continue com esse trabalho aí que é um trabalho relevante, sem dúvida alguma. Tudo bem, muito obrigado. Eu não sei como é que é o tempo aí, mas está ok, tá bom? Ok, professor, muito obrigado pelas contribuições. Mais uma vez, Carlos, obrigado. Muito obrigado, gente. Eu queria combinar com os colegas que vão apresentar, se fosse possível abrir a câmera, tá? Durante a apresentação, fica mais... Ah, eu não abri porque eu estou aqui no IFES e eu não tenho câmera aqui, eu estou com o computador do campus. Tá certo, perfeito. Quem tiver com o computador com câmera, por favor, abra a câmera durante a apresentação. O Matheus está na sala, já conseguiu chegar? Oi, boa tarde, estão me ouvindo? Olá, Matheus. O seu próximo trabalho agora, convidamos então o aluno Matheus, ele também é do campus Vila Velha, que vai apresentar o trabalho Análise Físico-Química da Água do Rio Jucu, a Montante e a Juzante, a Desembocadura do Canal Guaranhins em Vila Velha. Ele também foi orientado pela professora Niquelina Aparecida Deina. Matheus, a palavra é toda tua, à vontade, pode começar a sua apresentação. Você tem oito minutos. Eu estou tentando reproduzir o meu slide, eu vou compartilhar a tela do meu celular, tem algum problema? Ok. Porque eu estou pelo celular. Vocês estão conseguindo ver bem? Vira, só coloca ele virado para que a gente possa ver. Vou colocar um minuto. Ok. Um momento. Vocês estão vendo? Sim. A minha câmera está habilitada? Nesse momento, só estamos vendo a sua tela. É por causa que o celular não vai conseguir, acredito, reproduzir os dois. Tem algum problema? Então vamos com o trabalho. Então vamos lá. Boa tarde a todos. Eu sou o aluno Matheus e esse trabalho aqui, ele vai dar segmento ao trabalho do Carlos, inclusive as informações que faltaram, os questionamentos que faltaram dele são o meu trabalho. O trabalho possui o mesmo tema, a evolução da pressão urbana sobre o canal Guaranhoso em Vila Velha e a sua relação com a deterioração da qualidade da área. Então aqui a gente tem a introdução do nosso trabalho sobre o rio Jucu. A gente tratou de forma mais específica o baixo curso do Jucu, que seria essa representação em vermelho na figura 1 e é um rio muito importante aqui para o nosso estado, principalmente pelo abastecimento de água, onde ele é responsável pelo abastecimento de mais de um milhão de pessoas. E aumenta-se o nível da importância dele, uma vez que o aumento populacional no estado também tendeu a aumentar no sentido sul, ou seja, no sentido desse rio, aumentando a preocupação pela qualidade, por preservar esse rio. a gente tem aqui outra figura sobre caracterizando a nossa área de estudo que engloba o canal Guaranhuns e o rio Jucu e também os bairros citados pelo Carlos no trabalho anterior. Esses pontos aqui que estão apresentados na figura seriam os pontos que a gente definiu para trabalhar e eu vou explicar melhor agora. Então, o objetivo do nosso trabalho seria determinar a qualidade da água do rio Jucu a partir das amostras coletadas nos pontos definidos na imagem anterior e assim analisar esses pontos, principalmente a montante ajuzante da desembocadora do canal Guaranhuns e determinar as propriedades fisico-químicas dessa água e identificar o impacto dessa água ajuzante e a montante da desembocadora do canal Guaranhuns e definir como que está a água do do Rio Jucu. No entanto, nosso trabalho, principalmente essa parte, teve uma surpresa que a gente se deparou com a pandemia. Então, a gente teve que revisar esse objetivo e revisar uma etapa do trabalho porque a gente ficou impossibilitado de usar os laboratórios do IFES e de ir no local para fazer a coleta de amostras por conta de pandemia e restrição e todos esses fatores, a gente teve que transformar essa etapa que seria prática, uma análise fisico-química em laboratório para uma revisão bibliográfica. Então, nós temos aqui o objetivo revisado que se tornou realizar um levantamento bibliográfico de trabalhos que tiveram como objetivo o estudo das águas do Rio Jucu e suas propriedades, que seria a nossa proposta inicial. a gente não poderia fugir dessa proposta que era de fato o que queríamos fazer. Então, fizemos esse levantamento bibliográfico ao longo de quatro anos para identificar essa alteração, degradação da qualidade da água do Rio Jucu. Então, prosseguindo aqui, nós temos aqui no fluxograma à esquerda quatro obras de Mendonça, Moura e Martins, do IEMA e de Silva dos anos 2002, 2011, 2012 e 2019. E os parâmetros analisados nesses trabalhos, esses trabalhos foram escolhidos em função da data, da datação, que a gente consegue ter uma progressão nos anos e identificar como está a qualidade da água com o passar desses anos e também os parâmetros fisico-químicos a serem analisados que constavam no nosso procedimento, na nossa metodologia e que os quatro trabalhos estivessem em comuns para que a gente use isso como forma de comparação. Então, esses parâmetros acabaram se tornando oxigênio dissolvido, pH, turbidez, ADBO e níveis de coliformes totais e fecais, que são parâmetros relevantes, também tendo em vista a resolução do PONAMA, que consta limites e diretrizes para esses parâmetros que são importantes para manter a qualidade da água. Então, a nossa metodologia foi exatamente isso que eu já mencionei e com o objetivo de observar a degradação da qualidade da água ao longo desses quatro anos. Prosseguindo, aqui a gente tem a primeira tabela, que seria de Mendonça, do ano de 2002. Aqui na tabela 1, nós temos, dentre outros vários parâmetros que ele analisou, a gente já já citei que os quatro trabalhos tinham em comum e vou dar ênfase nos trabalhos que não estão conforme com a resolução CONAMA, que são, de fato, os pontos críticos que a gente tem que se atentar para preservar o Rio. Primeiramente, a gente tem aqui à direita a resolução CONAMA e os parâmetros. Ela define a turbidez até 100 NTU, DDO de acordo com o método de 5 barra 20, que seria, pode ser feita de várias maneiras, mas esse método, um limite de até 5 miligramas por litro, oxigênio dissolvido não inferior a 5 miligramas por litro e um pH entre 6 a 9. Também temos aqui da mesma norma os coliformes, que é um parâmetro já microbiológico extremamente importante, principalmente para pessoas que entram em contato com essa água, ainda mais que ela é utilizada para abastecimento. Nós temos aqui parâmetros para excelente, muito boa e satisfatória, até mil coliformes. Então, aqui dando ênfase nos trabalhos de Mendonça, na tabela 1, a gente vê em laranja e em vermelho, que os valores de coliformes sempre são fora dos limites, desde a montante até a ajusante do canal, onde a gente tem um ponto antes da desembocadura, que seria a montante, um ponto exatamente na desembocadura do canal Guaranhuns, no Rio Jucu, e um ponto ajusante da desembocadura do canal. Então, a gente consegue ver o antes no meio e o depois do impacto da água poluída do canal Guaranhuns, que recebe uma altíssima carga poluente daquela pressão urbana existente ali, e também a gente tem um ponto depois na FOSS, que seriam esses quatro pontos P, 0, 1, 2, 9 e 3, que são a numeração de acordo com o trabalho, mas a gente consegue observar que no momento da desembocadura do canal Guaranhuns, a gente possui DBO e OD fora dos limites e também temperatura. A temperatura a gente consegue observar que se a gente parar, como é uma água que vem de um canal que foi retilinizado, que recebe carga de poluente doméstica, por exemplo, você não tem uma água que está em contato com o mato ciliar, então isso contribui para o aumento da temperatura, né? Então, por isso que isso pode ser um dos motivos pela qual a temperatura exatamente nesse ponto estava a 30 graus e nos outros, onde é um canal com o mato ciliar e mais preservado quanto a ação antropogênica, a gente tem valores mais saudáveis, né? Que também é definido por outras resoluções, principalmente pelo Conoma também, isso você em vários lugares, a temperatura média saudável de um curso d'água é 25 graus Celsius, não pode fugir muito disso, então 30 graus, 5 graus é uma temperatura muito diferente e isso é prejudicial para a biota marinha, para tudo que tem ali. Prosseguindo agora, indo para 2002, indo para 2011, a gente tem também basicamente o mesmo tipo de análise, antes da desembocadura, no canal e depois da desembocadura e a gente consegue observar que vários parâmetros também estão fora do limite, principalmente DBO e OD, que são parâmetros extremamente importantes, principalmente quando essa água vai ser para abastecimento, porque e coliformes também, alto nível de coliformes, a gente consegue observar no ponto do canal Guaranhuns que a gente tem, falando dos números, potências elevado a 6 e elevado a 5, quanto antes e depois são diferentes. Guaranhuns, você tem um minuto, Matheus. Tá bem. Então, esse impacto da água degradada do canal Guaranhuns direto no Rio Jucu é altíssimo, a gente consegue ver isso através dos números. Prosseguindo agora para os anos de 2012, a gente dá ênfase também em coliformes totais, que foi o IEMA, que é um relatório do IEMA, onde a gente observa que os principais valores de coliformes totais acima dos limites, esse trabalho que eles pegaram nas quatro estações do ano em vários pontos e a gente consegue ver na tabela os locais amontante no deságua e ajuzante, que os valores extremos são no deságua e ajuzante pelo reflexo do deságua. Então, isso evidencia ao longo de todos esses anos esse problema sempre esteve ali. O deságua do canal Guaranhuns no Rio Juku está causando um impacto sério na água. Também a gente consegue ver isso no ano de 2019, onde a literatura de Silva fez algumas análises e observou que no Rio Juku, essas análises aqui já são na foz do Rio Juku, onde os valores de DBO e Escherichia Colle e Turbidez ainda estão fora dos padrões. Então, tirando uma conclusão dos quatro trabalhos, a gente consegue observar que o parâmetro mais exorbitante foi coliformes fecais, que é um dos mais importantes, digamos assim. E a gente observa de uma forma geral que os valores ajuzantes do deságua são afetados negativamente. e após um determinado tempo, a gente observa que o Rio Juku possui, ele apresenta a característica de autodepuração. A gente consegue observar que os valores vão voltando a níveis saudáveis, que seria a autodepuração de um rio, é um fenômeno natural e é extremamente importante a gente ajudar o rio a conseguir realizar esse fenômeno, porque quanto mais poluente a gente lançar ali, menor a tendência dele se autodepurar, a gente está dificultando o fenômeno que ele consegue fazer. Isso é extremamente prejudicial. Finalizando aqui, a gente tem um levantamento que a gente foi feito em parceria com a CESAM, a gente tem aqui dentro da nossa área de trabalho, se vocês lembrarem da figura 1, as ligações de esgoto no entorno do canal Guaranhuns e também no entorno do rio Jucu, os níveis dessas ligações, a gente possui de toda essa região, apenas 57,5% das casas possuem ligação ativa e, por exemplo, 14% possuem a rede, mas não interligaram, isso é uma consciência da população e a gente tem 28,4% dessas residências mapeadas que não possuem ligação de esgoto, isso aumenta o nível de poluentes jogado no canal Guaranhuns. Então, concluindo, a gente observa que, dentre esses quatro anos, os parâmetros físico-químicos e microbiológicos são fortes indicadores da degradação das águas do rio Jucu, estando sempre com um ou mais parâmetros em desconformidade com a Conama 357 de 2005, que define a água de rios e todas as águas, o rio Jucu se enquadraria melhor em águas de classe 2, por ser um rio de água doce, dentre outros motivos, observou-se, dentro de todos esses anos, que o rio possui a característica de autodepuração e possíveis soluções para esse problema seria o controle do crescimento da pressão urbana no canal Guaranhuns e a implementação de um sistema de esgoto universal e mais eficaz para que essa água que deságua no rio Jucu esteja menos danosa ao rio Jucu. É isso, aqui estão minhas referências, muito obrigado. Obrigado, Matheus, pela apresentação, parabéns pelo trabalho, ele traz luz a umas discussões super interessantes e muito relevantes. chama-nos atenção esse trabalho seu, eu vejo que é um trabalho conjunto, vocês têm um grande projeto com três planos de trabalho, pelo que eu vejo, o próximo também deve ser um plano de trabalho desse mesmo projeto, parabéns e eu espero que esse trabalho continue, que ele não pare aí, agora com o nosso retorno ao presencial, quem sabe vocês não precisarem fazer as análises de laboratório. Eu vou passar para o professor Everton que vai fazer a sua avaliação. Professor, à sua disposição. Ok, Erivelton, professor Erivelton, obrigado pela atenção, parabéns ao Matheus aí, e os colegas pelo trabalho, pela relevância do trabalho, vai de encontro o que eu tinha comentado no trabalho anterior, exatamente, entendeu? sobre essas questões que são parâmetros, exatamente, Matheus, exatamente, né? Aí, o nosso colega falou que o Matheus ia complementar, exatamente, o Matheus complementou. Pena que vocês tiveram para fazer uma reorganização, né? Dos objetivos, entendeu? Foi o que mais decepcionou a gente, né? Que, principalmente, a parte da química, né? Que seriam as análises fisico-químicas, a gente não conseguiu fazer, porque os laboratórios ficaram fechados por muito tempo, eles voltaram a funcionar, assim, no limite já, o trabalho já estava pronto, então, não tinha mais tempo para a gente conseguir realizar, né? O planejado. Então, a gente teve que adaptar todo o trabalho a uma revisão, mas, assim, foi ótimo fazer a revisão, atendeu as minhas expectativas, né? E eu gostei muito de fazer essa pesquisa. Sim, eu vi que vocês tiveram a ideia de absorver, né? Na literatura, o AD, o PH, não é isso? A turbidez, a DBO, coliformes, não é isso? Eu acho que foi interessante. Dá para ver nitidamente, aí, entendeu, né? A questão dos coliformes, entendeu, né? Vocês citaram duas palavrinhas que muitas vezes soam, assim, estranho para os colegas que ouvem que não entendem muitas vezes, né? Mas é legal falar isso aí para a gente que não entende amontante, ajudante, às vezes suja essas palavras no contexto ambiental muitas vezes, né? E vocês conseguiram mesmo avaliando, entendeu, a literatura, mostrar, né? Isso, esse impacto, né? Que o canal denota exatamente, né? Nessa situação aí, entendeu, colegas? Fizeram depois, numa conclusão, né? Citaram o CONAMA 357, né? Isso que é importante, sem dúvida nenhuma. Nós temos o Rio Juku, que é um classe 2, né? Como vocês mencionaram, naquelas classificações que nós temos lá, né? Na classificação CONAMA, o nosso Rio Juku. Nós temos dois rios aqui na Grande Vitória, isso é importante, Santa Maria, né? E o Rio Juku, né? Sem dúvida nenhuma, né? E os colegas foram de encontro ao Rio Juku, numa região realmente... Por gentileza, pode falar. Se tivéssemos feito as análises físico-químicas, né? Todo o trabalho, teríamos mais um ano, né? Que seria 2021, para inserir nessa linhagem, né? De 2002, 11, 14, 19 e 21. Exatamente. Exatamente. Perfeito. Né? E também citaram sobre autodepuração, né? Que é um processo importantíssimo, né? Nos corpos hídricos, entendeu? A autodepuração, entendeu? Ela demonstra esse fator de ser saudável, né? Isso está se recuperando, né? A gente consegue observar isso nos números das tabelas. Consegue observar. As tabelas que vocês colocaram, vocês foram muito inteligentes em colocar as tabelas, tá? Elas demonstraram exatamente isso. Pode falar, Matheus. Acho que eu atrapalhei o Matheus falando. Não, imagina. Ok. Então, meus parabéns aí. Foram apenas os comentários, né? Com relação também à complementação do trabalho anterior aí, né? Nossa colega vai dar seguimento ainda, né? Exatamente. Entendeu, né? Um trabalho relevante, né? Passa a palavra para o nosso colega, querido professor Ivelto aí, tá bom, pessoal? Olá. Mais uma vez, então, parabéns, Matheus. Obrigado, professor Everton, pelas considerações. Eu vou convidar agora a aluna Ana Júlia Fonseca Costa e Silva para apresentar o seu trabalho também orientado pela professora Niquelina Aparecida Deina com o título Análise Físico-Química da Água do Canal Guaranhuz em Vila Velha, Espírito Santo. Oi, vocês estão me ouvindo? Perfeitamente, Ana Júlia. Eu tive que entrar pela conta do carro porque o computador aqui do Ips deu um probleminha. Bom, eu vou dar seguimento ao trabalho apresentado pelos meus colegas e eu vou estar falando especificamente do Canal Guaranhuz. Bom, com o crescimento das cidades brasileiras, os rios e a natureza passaram a ser visto como um grande empecilho para o desenvolvimento urbano porque os cursos da água eles vão sofrendo alterações para se ajustar a esse novo modelo de urbanização que é imposto pela sociedade com o passado do tempo, né? Como o Carlos disse desde lá da evolução industrial a gente tem sofrido com essas alterações urbanas. Bom, o Canal Guaranhuz, como o Matheus já falou, ele situa-se nos limites territoriais do município de Vila Velha mas pertence a um sistema maior que é a bacia hidrográfica do Rio Jufu que abrange seis municípios do Espírito Santo. Bom, a nossa pesquisa basicamente ela seria analisar os fatores fisico-químicos e correlacionar com a degradação ambiental mas isso não foi possível por causa da pandemia, né? que os nossos laboratórios estavam fechados inclusive a gente está retornando as aulas só hoje então o nosso tempo ficou completamente escasso então foi um agravante, né? na nossa pesquisa mas a gente conseguiu realizar um levantamento com base nos autores que o Matheus retratou anteriormente. O meu objetivo do meu plano de trabalho inicial era analisar as amostras de água do Canal Guaranhuz e relacionar os resultados da mesma com a pressão urbana na região e falar dos impactos ambientais porém eu tive que realizar um levantamento bibliográfico como eu falei e em diferentes períodos e tentar relacionar com a degradação ambiental. Os materiais e métodos foram levantamento bibliográfico a partir da pesquisa desenvolvida por Mendonça em 2002 e também por Moura e Martins em 2011. A gente entrou em contato com a Companhia Espirito Santense de Saneamento a CESAM e pedimos e realizamos um questionário onde a gente teve um retorno e com isso a gente pôde relacionar quais seriam os possíveis impactos ambientais para o Canal Guaranhuz apresentar as análises fisico-químicas fora dos padrões. Bom no IFES a gente ia analisar o oxigênio dissolvido o pH DBO e os poliformes mas como não foi possível a gente tentou buscar esses parâmetros dentro das pesquisas dos autores. Como o Matheus disse anteriormente o Canal Guaranhuz apresentou desconformidade conforme a Conama vocês podem ver que a DBO ou a D a temperatura e os poliformes totais estão em desacordo em 2011 especificamente no Canal Guaranhuz a gente tem essa desconformidade só que a gente pode evidenciar que a qualidade da água do Canal Guaranhuz ela apresentou valores muito acima dos estipulados anteriormente por Mendonça tanto em época de seca tanto em época de tempo chuvoso e por mais que de acordo com os dados obtidos via questionário pela CESAM a gente também pode visualizar que mesmo os bairros em torno do Canal Guaranhuz que tem rede coletora eles não estão interligados nas residências como a gente pode ver no mapa esses pontos vermelhos eles apresentam os canais que tem rede coletora só que eles não estão interligados diretamente então o que a gente pode tirar disso que essa ocorrência compromete diretamente a qualidade da água ao longo do Canal Guaranhuz pois se não a rede coletora não tem tratamento prévio desses gotos e pressupõe que eles são lançados em natura e a gente pode comprovar isso conforme os resultados obtidos nos estudos dos autores e também pelas fotografias que a gente tirou o Carlos apresentou mostrou essas fotografias e a gente pode ver que ao torno do canal a gente tem muitos resíduos sólidos resíduos domésticos resíduos de vários tipos de resíduos dentro da água e também ao entorno da água então isso pode isso agrava a qualidade da água porque quanto maior for os efluentes domésticos lançados nos cursos d'águas maior será a quantidade de matéria orgânica presente e consequentemente a gente terá como a gente pôde evidenciar e comprovar conforme os estudos que a gente vai ter um consumo de gás carbônico dos micro-organismos muito alto e isso vai favorecer o aumento da DBO e automaticamente o decréscimo na concentração do oxigênio dissolvido por isso que de 2002 em 2011 ele a gente pode evidenciar e comprovar esse aumento bom e a expansão da urbanização da cidade de Vila Velha ela trouxe severas consequências para os cursos d'água a gente pode ver isso quando chove porque quando chove a gente fica basicamente debaixo d'água e essa associação entre as duas ocorrentes é que vai trazer consequência para a nossa cidade e a partir dos dados pode-se prever um aumento ainda maior em relação aos parâmetros fisico-químicos apresentados no ano atual e essas foram as minhas referências muito obrigada Obrigado Ana Júlia Obrigado Ana Júlia pela sua apresentação parabéns pelo trabalho eu vejo que aqui concluímos três planos de trabalho de um único projeto orientado pela professora Miquelina eu queria aqui aproveitar antes de passar a palavra para o professor Everton de dizer que esses eventos acadêmicos que nós temos eles me trazem muita alegria de ver os nossos alunos começando enveredando nessa área de pesquisa que é muito bacana que vai trazer um diferencial na vida de cada um deles e também deixar aqui o meu parabéns e o meu reconhecimento ao trabalho dos orientadores que fizeram um trabalho fantástico com esses alunos eu tenho acompanhado algumas salas durante o dia é muito bom eu queria parabenizar aqui a professora Miquelina está aqui parabéns professora pelo trabalho eu espero que vocês consigam continuar com esse trabalho e trazer alguma publicação interessante de qualidade porque o trabalho é muito relevante e traz assim luz aos nossos olhos e nos faz pensar bastante sobre aquilo que estamos fazendo com o nosso ambiente volto a dizer não é minha área de pesquisa não sou especialista dessa área mas não sendo da área me chamou a atenção imagino para aqueles que estão nessa área de pesquisa parabéns mais uma vez e eu passo a palavra ao professor Everton professor a vontade Ana Júlia parabéns pelo trabalho a complementação dos trabalhos dos colegas como venho falando desde a primeira apresentação um trabalho relevante sem dúvida nenhuma mais uma vez uma pena que vocês tiveram que fazer readequação do objetivo mas eu queria que você falasse um pouquinho parece que você falou alguma coisa sobre o questionário não é isso Ana Júlia? Oi? Sobre o questionário não é isso? Questionário sim Você poderia falar mais o que você esperaria desse questionário entendeu? Não ficou bem achei que você passou rápido assim por gentileza Ah tá eu falo sim primeiramente obrigada pelos elogios foi muito engrandecedor para a nossa formação esse trabalho e quanto ao questionário a gente entrou em contato com a Cezã para que ela pudesse trazer para a gente alguns mapas e também falar se tem rede de esgoto que está interligada às residências como isso ocorre se isso é eficaz se realmente acontece ou não e a gente teve um retorno tipo não muito o que a gente esperava que eles só pincelaram mandaram alguns mapas e algumas legendas aí a nossa professora ajudou a gente a visualizar e a compreender né e foi isso boa tarde gente Oi boa tarde posso falar rapidinho não sei se eu posso pode sim professora à vontade muito rápido primeiramente muito obrigada a vocês e a gente muito obrigada fico muito feliz aí é uma área que eu gosto muito de pesquisar e aí eu professora de geografia fico tentando aí fazer alguma junção com a química para fazer algum trabalho aí com os meninos e tudo mais mas falando bem aí já já fala da avaliação tá é só para complementar o que a Ana Júlia está colocando é alguns mapas que a Ana Júlia apresentou colocou na apresentação foi a Cezan que conseguiu e esses mapas tem um lá que mostram alguns bairros em azul outros em verde então são dados que a Cezan conheceu para a gente a partir desse questionário que a gente enviou por e-mail porque na pandemia o contato foi muito difícil então foi tudo por e-mail e a gente tem nessa região ali do Rio Jucu um problema muito grande porque a Ana Júlia colocou numa região em verde no mapa não sei se você pode colocar a apresentação ali mas também só para comentar alguns pontos em vermelho são as residências que não estão ligadas à rede de esgoto apesar de já passar rede de esgoto no local isso esse mapa então essa área em verde que compreende mais próximo ao canal Varanhuns todas assim são pontos né mas estão tão juntinhos que parece que foi todo colorido mas tudo em verde são as residências ligadas à rede de esgoto em vermelho são aquelas situadas em bairro em bairros por onde passa a rede de esgoto porém elas não estão conectadas então são residências que o esgoto vai direto no canal Varanhuns vejam bem que nós temos muitas residências inclusive próximas à praia aqui ó não sei como está a visualização de vocês e nós temos também que é essa essa esse rosinha não sei como que eu posso falar dessa cor aqui é a delimitação da bacia do canal Varanhuns então toda a água que está vertendo aqui ela vai ser direcionada para o canal Varanhuns e depois para o Rio Jucu então esses dois bairros não são só dois mas esses dois recortes aqui em azul são bairros que ainda não passam a rede de esgoto mas segundo informação da cesão obtida nesse questionário são bairros que já tem projeto para a rede de esgoto e tudo mais isso é uma realidade inclusive do município de Vila Velha nós temos outros canais de treinagem numa situação muito semelhante numa situação de pressão urbana muito grande sofrendo muito com essa questão ai gente desculpa eu me empolguei assim não sei nem se eu deveria mas já está fora da avaliação obrigada viu perfeito professora é bom que esclarece mais né obrigada eu sei como é o coração do orientador ano passado eu participei como orientador também é muito bom ver esses resultados muito bom ver esses alunos crescendo dessa forma parabéns mais uma vez professora parabéns aos alunos obrigada gente parabéns aos seus meninos também nós vamos agora para o trabalho são agora são trabalhos da área de ensino é o trabalho da Clarissa Azeredo Oliveira da Silva Gisela Batista Rodrigo Bosi Pereira Igor dos Santos Almeida Alisson Torre de Barros e César Henrique Manzini Rodrigues o título é aulas práticas de química em maneira remota do segundo ano da escola Monsenhor Guilherme Schmidt quem vai apresentar esse trabalho é a Clarissa é não você Igor dos Santos Almeida perfeito Igor a vontade a palavra é sua pode abrir sua apresentação e bom trabalho vocês conseguem ver minha apresentação perfeitamente ok como já foi anunciado o nosso objetivo desse projeto é as aulas práticas de química em maneira remota do segundo ano da escola Monsenhor Guilherme Schmidt os pibidianos presentes que participaram é a Clarissa Zeredo a Gisele Rodrigues Bosi e Igor dos Santos Almeida o supervisor foi o professor Adilson Torres com o coordenador de área professor César Manzini primeiramente para dar uma introdução bem adequada a atual situação de que o ensino se encontrava no período de pandemia foi de total isolamento ocorreu um distanciamento social principalmente nas aulas presenciais e consequentemente com esse distanciamento das aulas presenciais se teve também o encerramento de certa forma das aulas experimentais nos laboratórios de química presentes nas instituições então devido a essa situação se teve a necessidade de criar novas estratégias e recursos didáticos para poder dar continuidade à experimentação porque como nós temos o conhecimento teórico da aplicação da química também se tem a necessidade da prática experimental de química tudo de maneira remota claro então o nosso objetivo era analisar e documentar o desenvolvimento dos estudantes na turma de segundo ano da escola Monsenhor Guilherme Schismith então para desenvolver esse projeto primeiramente foi fundamental a nossa participação de uma aula experimental com o professor o professor coordenador Alisson Torre a gente realizou esse experimento em meio à plataforma Google Meet em que foi estudado o experimento de condutividade elétrica onde temos uma solução com NaCl e uma solução com açúcar o foco principal também da escolha do experimento era em virtude de plasticidade porque como o aluno ele está de forma distante e não presencial não podemos utilizar experimentos bem mais complexos e algo bem simples do condidiano então esse era o nosso experimento de estudo após a administração dessa aula criamos e desenvolvemos um questionário na plataforma Google Forms com autorização da escola e com o professor supervisionando a gente colocamos esse formulário em prática de forma virtual os alunos eles poderiam entrar no acesso que acabamos disponibilizando para eles e respondendo esse questionário a gente coletava essas informações no total de respostas na resposta de discussão obtivemos 81 respostas do questionário dividido em 4 turmas tivemos 7.5% na turma do segundo ano integral 5 23.8% no segundo integral 4 30% no segundo integral 3 e 38.8% na turma segundo integral 2 na questão de discussão a respeito do questionário eu vou estar trazendo primeiramente a primeira questão 7 que é uma questão no qual o objetivo direto é avaliar o entendimento do aluno no qual o aluno mesmo se faz uma autoavaliação no qual ele vai realmente responder o qual foi o seu entendimento se ele consegue diferenciar os tipos de ligações iônicas covalentes ou metálicas e nesse caso tivemos 78 respostas como tivemos 81 no total nesse caso só 78 alunos responderam então tivemos um total de 83.3% de alunos que afirmaram que conseguiram entender a diferenciação dos tipos de ligações contra 16.7% não como na questão 7 era uma pergunta direta de autoavaliação na questão 8 fizemos já um questionário uma prova desse conhecimento adquirido e tivemos 80 respostas nessa parte 70% conseguiram acertar corretamente o que é a teoria de ligação iônica contra 30% que é raro que responderam ou questões sobre ligações covalentes ou ligações metálicas e nesse caso tivemos um percentual bem satisfatório no total de 70% agora na questão 9 tivemos um podemos dizer um contraponto nesse caso como a questão ela tinha duas opções de escolha na resposta tivemos um percentual negativo em questão de acertos 42.5% acertaram contra 57.5% então tivemos um contraponto que de todas as maneiras mesmo que o percentual pareça ser diferente do anterior que teve 70% ainda é satisfatório porque está entre a média nesse caso eles erraram a questão a respeito da questão da molécula de água que é um composto orgânico então tivemos o mesmo percentual de respostas 80 respostas foram nessa questão na conclusão podemos dizer que teve um questionário a respeito também que eu acabei não trazendo para vocês sobre a respeito da conectividade de acesso à internet tivemos em torno de 97% tiveram acesso satisfatório para poder estar assistindo às aulas remotas através do Google Meet então suporte de internet era bem satisfatório mas como isso é um ponto fundamental que dificulta o acesso às aulas experimentais mas também tivemos problemas com a questão da falta de foco desmotifação contudo os mesmos tendo essas dificuldades as explicações que foi aplicada foi positiva não tivemos uma explicação insatisfatória a respeito do experimento aplicado os alunos conseguiram responder satisfatoriamente o questionário em relação ao atendimento dos alunos do conteúdo podemos perceber que a maioria compreendeu parcialmente o entendimento mesmo que tivemos aquela questão da contradição mais de 50% dos alunos tiveram alguma compreensão sendo ela razoável ou não do total a respeito do experimento em agradecimentos eu tenho a agradecer à escola Mons. Guilherme Schmidt a Secretaria de Educação do Espírito Santo o IFES Campos Aracruz e a coordenação de aperfeiçoamento de pessoas de nível superior a CAPES essas minhas referências e muito obrigado Ok Igor parabéns pela apresentação parabéns pelo trabalho a todos envolvidos nesse trabalho é um trabalho de experiência no momento crítico que nós tivemos que ainda estamos ainda vivendo parcialmente é um trabalho de desafio parabéns pelo trabalho e eu gostaria de passar a palavra ao professor Eberton a vontade professor Obrigado professor Erivelton parabéns pelo trabalho tá Igor e os colegas aí ok o seu orientador é o Manzini o o professor orientador é o Alisson ele não está presente hoje não não ok sem problema é porque ele está em aula agora no momento ok 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 parabéns pelo trabalho tá Igor nesses tempos de pandemia né como o professor Walter falou é isso é tudo e a química né sem dúvida nenhuma uma ciência extremamente experimental né é bom assim a gente observar entendeu experimentos isso ajuda né sem dúvida nenhuma ao desenvolvimento né é uma coisa que eu queria chamar a atenção do colega aí entendeu né foi como é que vocês selecionaram os experimentos ou o experimento na verdade né ah sim o experimento inicialmente tivemos um debate respeito de qual experimento utilizar e nesse caso como todo o experimento seria de forma remota algo que foge de um experimento prático em aula presencial é visamos principalmente um experimento que ele pudesse ser replicado não diretamente com o aluno mas que fosse de fácil resolução que ele conseguisse entender que seriam utilizados materiais do dia a dia de um aluno por exemplo a aula que foi aplicada para o aluno teve também uma demonstração de um dia a dia questão de acidentes envolvendo a questão de eletrodomésticos que caem em soluções de água então teve um embasamento questão as motivações que levam a questão de você tomar um choque por exemplo de uma solução com água então o que causa exatamente a água que conduz a eletricidade ou é a presença de minerais e outros compostos presentes na água então teve todo o embasamento para poder abordar esse assunto ele teve que ter uma contextualização ok você poderia citar dois temas aí que vocês puderam abordar com esse experimento ah esse experimento esse experimento foi a questão que a gente abordou sobre a questão o professor Alisson ele trouxe diretamente a questão do risco de você utilizar aparelhos eletrodomésticos próximo à água que foi um fator e a questão do chuveiro elétrico como o funcionamento de um chuveiro elétrico porque eles contextualizaram isso né isso porque o chuveiro elétrico para ele funcionar ele exatamente precisa de uma condutividade elétrica se a gente pegasse por exemplo uma água destilada questão só teórica claro ela não funcionaria o aparelho não teria seu funcionamento então a presença de minerais na água possibilita a invenção do chuveiro elétrico algo que é uma invenção brasileira também vocês contextualizaram ok não querendo tomar muito tempo estou acabando já aqui tá mas Igor você comentou aí que houve uma porcentagem de erro por relação a molécula de água não é isso uma das questões você poderia comentar um pouquinho para a gente sobre isso por gentileza sim em virtude o que me deixou assim meio essa contradição da número de respostas ser ambígua referente a questão 8 que a questão 8 tivemos 70% de acerto e já a questão 9 tivemos uma queda de 42% principalmente eu acho que foi com a questão 8 teve 3 escolhas e era uma questão de consulta você poderia qualquer acesso claro foi um questionário online também tem isso em questão já a questão 2 a questão desculpa a questão 9 ela era uma questão que formulava diretamente o experimento que o professor Alisson aplicou ela era baseada diretamente ao experimento enquanto a questão 8 era uma questão ampla sobre questão de ligações químicas a questão 9 já era direcionada ao experimento então teve mesmo que o aluno afirmou ter entendido na questão 7 que é uma questão de autoavaliação que o aluno fez ele ainda tem a questão da dificuldade então mesmo que a gente aplica os experimentos de forma à distância não é 100% satisfatória ainda tem outras coisas que dificultam por exemplo a situação que o aluno se encontra também a questão da desmotivação muitos alunos se sentiram desmotivados em meio à pandemia foi um dos grandes fatores que prejudica a aprendizagem muitos alunos vêem que atraso estudantil e outras expectativas para o futuro que o aluno cria estando no ensino médio então vários fatores prejudicou a questão econômica também principalmente teve famílias que teve sua renda que teve uma queda então vários fatores influenciou na dificuldade desses alunos mesmo assim mesmo com esse resultado penso que o que a gente debateu foi satisfatório com o total de respostas que tivemos entendo ok parabéns Igor pelo trabalho que é ok sim se torna muito importante sem dúvida não vai diversificar principalmente na época que a gente está parcialmente ainda vivendo de pandemia parabéns pelo trabalho eu gostaria de destacar também algo que não foi abordada na minha apresentação esses alunos que a gente utilizou como estudo eles são alunos que já vieram de um ano em pandemia então são alunos que já estão de certa forma prejudicados em meio à pandemia eles são alunos do primeiro ano que iniciaram em meio à pandemia formaram seu primeiro ano na pandemia e iniciaram já o segundo ano na pandemia então são alunos que começaram seu ensino médio na pandemia então literalmente já tem um prejuízo inicial porque o ensino da química ele só começa a se formular no ensino médio não temos nos anos iniciais no fundamental dois por exemplo um ensino tão aprofundado sobre a questão abstrativa da química a questão das moléculas dos átomos das ligações ficaria mais a questão da ciência que seria no fundamental dois que é estudado então esse foi um dos fatores também que eu acabei não evidenciando que eu acabei esquecendo desculpa peço desculpa já desde já não tenho desculpa eu tô no IFES o barulho então é isso esse é um dos fatores que pode ter sido uma das causas da contradição na questão nove Erivel a palavra é do professor ok muito obrigado obrigado professor Everton obrigado o Igor pela apresentação vamos chamar o próximo trabalho que é aulas práticas de química em maneira remota do terceiro ano da escola Monsenhor Guilherme Schmitz os responsáveis são Bárbara Santos de Souza Caio César Gomes Elias Bragato Neto Emanuel Nascimento da Silva Alisson Torres de Barros e César Henrique Manzini Rodrigues quem vai apresentar esse trabalho Oi sou eu Bárbara ok Bárbara vamos lá a palavra é toda sua pode compartilhar sua tela bom trabalho ok compartilhamento de tela Elias o compartilhamento de tela gente boa tarde meu nome é Bárbara vou apresentar fazer a apresentação do artigo que a gente desenvolveu relatando sobre sobre as aulas que durante a pandemia gente desculpa estou um pouco nervosa vou começar de novo vou falar sobre a apresentação do artigo o trabalho foi desenvolvido por nós por mim Bárbara por Caio pelo Elisa e pelo Elias perdão e pelo Emanuel o supervisor foi o professor Alisson e o coordenador foi o professor César Manzini e eu acredito que os dois não estão aqui no momento eu vou falar da introdução com o agravamento da pandemia foi necessário o confinamento das práticas experimentais que seriam ministradas em laboratórios foram remanejados para aula online assim foram preparados experimentos do formato remoto como forma de cumprir as APNPs programas de atividade pedagógica não presenciais visando preencher carga horária dos estudantes para desenvolver e contribuir o conhecimento na química como facilitar aprendizado lúdico nas matérias de química durante a pandemia pela gravamento principalmente em todo o mundo a gente não conseguiu sair e buscamos outras formas para desenvolver as aulas práticas que seriam voltadas às aulas experimentais para os alunos do terceiro ano da escola Monsenhor Schmitz pode passar por favor e aí um dos objetivos seria analisar e documentar o desenvolvimento dos estudantes da escola Monsenhor Guilherme Schmitz terceiro ano e aí tem um pouco de referencial teórico que a gente pegou a gente consultou alguns professores porque na verdade todo o que a gente fez foi mais voltado com o auxílio dos professores e a gente também pegou um pouco do site da CEDU pode passar e aí para o desenvolvimento em todo esse projeto foi fundamental a participação dos pibidianos na aula online agendado pelo professor e supervisor com os estudantes por meio da plataforma no Google Meet em que foi estudada as experiências sobre cinética e química com foco nas mudanças de temperatura pode passar depois do material gravado pelo professor podemos elaborar um questionário na plataforma para fazer parte com os alunos do programa da realidade da escola Monsenhor Schmitz situado em Aracus durante esse processo a gente também fez um questionário aí eu selecionei duas perguntas para falar sobre falando sobre cinética de uma forma mais assertiva para que eles pudessem verificar se eles realmente conseguiram compreender o que foi passado e uma outra mais relacionando sobre o que eles entenderam sobre sobre entendimento durante as práticas principalmente durante a pandemia que foi um período difícil pode passar aí durante o desenvolvimento uma das questões foi a de questão número 1 dado a aula no ensino remoto em que estudantes de cinética e química quais fatores necessários para que uma reação química aconteça se vocês verificarem durante esse percurso foram 69 participantes e dentro deles 81 foram assertivos vírgula 2% e 18,8% erraram a resposta então de acordo com o que foi passado acredito que a grande maioria teve um aproveitamento e foram assertivos durante as experiências pode passar por favor a questão de número 5 você acredita que compreendeu mais fácil e em menor tempo por estar assistindo teoria sendo aplicada em uma aula prática do ensino remoto e aí teve foi mais ou menos a porcentagem foi mais ou menos igual que 49,3% responderam que sim e 50,7% que não na verdade durante as aulas também teve o problema em que muitos alunos não tiveram acesso à internet tiveram outras dificuldades né e eu acredito que devido a isso a gente teve esse gráfico tão equilíbrio quase equilibrado em questão da dúvida entre cada um pode passar por favor e aí a gente teve os resultados e discussão a gente teve 81 alunos do questionário dividido em 3 turnos e foi o terceiro integrado 1 terceiro integrado 2 e o terceiro integrado 3 33% da turma do terceiro integrado 1 participaram 37,7% da turma do terceiro integrado 2 e 29% da turma do terceiro integrado 3 as respostas dos alunos dá o objetivo de mensurar o resultado do aprendizado baseado na aula remota a atividade proposta teve o seguinte sobre o conteúdo dado a maioria mais de 51% das respostas foram acertidas como verifica no gráfico a questão 1 obteve maior acerto 81.2 de acerto e a questão de número 3 que eu acredito que eles não colocaram mas foi isso que a gente colocou no artigo mostra que a maioria obteve uma compreensão de que foi retratada a aula remota obtendo 84,1% de acertos pode passar por favor a turma já teve contato com o assunto abordado de forma que as respostas são coerentes já no que se refere ao formato do ensino existe um misto de opiniões e a média dos alunos preferem o formato tradicional de ensino e sobre a compreensão da matéria a maioria 68,1% emitir opinião de formato remota e ad ajudam pouco na fixação da matéria já para 17,4% a turma acredita que o atual formato ajudou muito pela possibilidade de ver rever a matéria dada como eu disse teve um misto de opiniões e aí uma das conclusões que a gente colocou foi que assim diante de todas as dificuldades de ensino experimentar de forma é evidente que a maioria dos alunos gostam dessas metodologias e elas eficaz mas as ressalvas são como a dificuldade de aprendizado a desmotivação alguns dos alunos ficaram não tinha internet problema econômico também de saúde e aí o que o professor passou para a gente foi que agora no finalzinho pode passar isso que agora no finalzinho já que as pessoas não possuíam equipamento adequado em casa para estudantes eles receberam Chromebooks com chip de internet para poder facilitar o aprendizado deles durante a pandemia só que foi agora bem no finalzinho que eles receberam isso e receberam agora do governo Espírito Santo e assim concluindo que o estudante que não obteve a maior aprendizagem no conteúdo motivado por entraves pessoais então durante todo esse processo que a gente fez a gente encontrou vários obstáculos por questões econômicas por questões governamentais por questões dos alunos estarem desmotivados falta de foco durante esse período de pandemia pode passar por e aí vem os agradecimentos para a escola Monsenor Guilherme Schmitz a Secretaria de Educação o IFES do Campo de Aracruz e a coordenação de aperfeiçoamento de pessoal em nível superior a CAPES e aí agora a gente teve as referências que a gente usou um pouco do programa escolar da SEDU procuramos um pouco com o César vimos um pouco um professor e aí a gente conseguiu fazer esse levantamento para montar o artigo Ok Terminou? Terminei Tá certo, Bárbara Parabéns Gente, gente desculpa eu tava muito nervosa não sei se foi muito rápida Sem problemas foi dentro do tempo perfeito e ficar nervosa nesse momento é a coisa mais normal que tem Relaxa Tá bom, obrigada Fique tranquila Parabéns pelo trabalho eu percebo que é um trabalho que foi paralelo ao trabalho anterior Você trouxe algumas informações muito interessantes que me instigaram muito alguns números aí me instigaram um monte de perguntas que esse trabalho poderia trazer Eu não sou avaliador eu vou passar a palavra para o professor Everton Everton à vontade Ok, professor Erivel Obrigado pela palavra Parabéns a Bárbara e os colegas Lembrar de colocar o título tá, Bárbara no primeiro slide que vocês colocaram aí no trabalho tá bom? apresentação do trabalho Ok? É importante Né? Bom Inicialmente a primeira pergunta que eu faço para a colega Bárbara é exatamente isso Aquelas porcentagens que ocorreram lá de 88 ali vai explicar para a gente daqui a pouco mas o que que você diria que deu errado talvez né? Por isso que eu chamei atenção no trabalho anterior da contextualização do trabalho entendeu? Né? Na química é muito importante contextualizar um experimento é uma ciência experimental bastante apurada não é isso? E aí eu deixo para a Bárbara comentar aqueles números lá, entendeu? O que que vocês discutiram o que que vocês chegaram em conclusão sobre aqueles números que vocês encontraram por gentileza? Então o que eu consegui ver através das perguntas que foram feitas foi que a maioria dos alunos conseguiu compreender aqueles que tinham acesso aqueles que responderam as perguntas aqueles que participaram das aulas mas muitos dos alunos não tinham como ter esse acesso mas eles estavam desmotivados não conseguiram de uma forma tão curva entendeu? Eu acredito que desses alunos que conseguiram fazer a resposta aqueles que tinham acesso aqueles que não enfrentaram as dificuldades eles tiveram né? Também conseguindo fazer as aulas experimentadas porque foi utilizado o que eles poderiam ter para para eles poderem tanto ver experiências que quiserem também reproduzir então acredito que na segunda questão que eu levantei ela estava bem mista de opiniões porque muitos acharam que dava que iam mas muitos acharam que não e é meio dividida por mais que eles tenham conseguido absorver o conteúdo eles ainda ficaram divididos porque muitos preferiram a aula tradicional e uma divisão preferiram a aula a aula de conferência porque eles podem eles podem rever tirar uma dúvida novamente mas eu acredito que seja esse que a gente chega a uma conclusão né? Porque até então durante a pandemia acredito que houve vários focos para cada um cada um com sua individualidade com problema em casa toda a questão da saúde toda a questão psicológica muitos foram afetados nessas questões então eu acredito que isso prejudicou também o aproveitamento de alguns e trouxe esse visto de opiniões por mais que a grande maioria em si tenha conseguido absorver o conteúdo desculpa acredito que eu respondi respondido números interessantes Bárbara tá? sem dúvida você poderia assim como eu fiz a pergunta uma pergunta mais técnica agora eu fiz a pergunta anterior para o trabalho do Igor né? que assuntos que você poderia contextualizar assim com os alunos Bárbara com esse empreimento que você desenvolveu com os colegas aí por gentileza você poderia citar por gentileza? então a respeito você falou da temperatura né? isso o que o professor fez foi a respeito do sal de fruta em várias temperaturas né? ele colocou na no ambiente normal e não há água fervendo e aí ele percebeu que quando a água fervia o sal de fruta ele conseguia se dissolver por conta do calor né? e eu acredito que foi isso ou desculpa se eu não tiver entendido a pergunta não contextualizou uma questão sem dúvida né? a deterioração de alimentos também vocês poderiam abordar nisso entendeu? é importante né? as pessoas ficaram mais em casa na pandemia né? isso essa observação entendeu? é interessante também tá ok? ok envia um abraço para o Manzini lá, tá bom? tá ok muito obrigada pode deixar ok Erivelto passa a palavra aí para você Erivelto professor Erivelto obrigado professor Bárbara mais uma vez parabéns vamos chamar o último trabalho dessa tarde nessa sala é o trabalho com o título Jogos Didáticos para o Ensino da Química Passatempo Químico com os autores do trabalho Wallace Fernandes da Silva Lucas Inácio dos Santos Ferreira Bárbara Melotti Arriboni Machado e Silva e César Henrique Manzini Rodrigues quem vai apresentar o trabalho? Oi estão ouvindo? agora sim quem está falando? Lucas Inácio ok Lucas a palavra é sua pode começar do trabalho bom trabalho está aparecendo a apresentação? perfeitamente obrigado boa tarde pessoal quem está apresentando é eu Lucas Inácio e o Wallace Fernandes hoje vamos apresentar o nosso artigo que chamamos de Passatempo Químico introdução um dos grandes desafios na sala de aula principalmente nas escolas públicas mas também ocorre nas escolas particulares é a dificuldade de interesse de alguns educandos no conteúdo e essa dificuldade de interesse ela problematiza uma situação que nós temos no Brasil que várias motivações de desistências escolares ou reprovações e nesse caso o nosso trabalho é na matéria de química dessa forma com o intuito de promover e buscar métodos de ensino que sejam dinâmicos para proporcionar uma aprendizagem melhor os jogos didáticos podem parecer podem ser uma ferramenta útil para o processo de motivação e aprendizado de conceitos estudados em sala de aula pois visa tornar os conteúdos que não são muito apreciados pelos discentes em divertidos e motivadores nesse trabalho foram desenvolvidos três jogos com o conteúdo de química com uma forma de trazer o jogo lúdico para o auxílio dos professores para se ter o maior interesse dos alunos e ao mesmo tempo estimular o raciocínio lógico do aluno e também foi criado devido a principalmente a essa pandemia de covid-19 onde se tem uma maior desistência de aluno de estudantes e que é buscado novos métodos que se adequem ao ensino remoto e o jogo neste caso vai ser via online e também levado à escola ao professor regente objetivos de intervenção devido ao que eu falei no slide anterior os objetivos de intervenção são implementar e analisar o desenvolvimento dos adicentes nos jogos fornecer incentivo aos educandos para que raciocinem reflitam e construam o seu conhecimento no referencial teórico eu irei falar de dois trechos de duas autoras que falam sobre o jogo lúdico primeiro eu vou falar de cunha de acordo com cunha os professores podem usar os jogos educativos como auxílio para como auxílio para construir conhecimento em qualquer área de ensino na física e na química os jogos são menos usados mas seu uso aumentou muito nos últimos anos por um lado os jogos ajudam a estabelecer novas formas de pensar desenvolver e enriquecer a sua personalidade por outro lado para os professores os jogos os conduzem a um estado de comando estimulador e avaliador de aprendizagem e o outro autor é de acordo com Lopes é muito mais eficiente aprender por meio de jogos e isso é válido para todas as idades desde maternal até a fase adulta o jogo o jogo em si possui componentes do cotidiano e envolvimento e ou envolvimento desperta o interesse do aprendiz que se torna sujeito ativo do projeto os dois trechos são falados das claridades do ensino com auxílio do jogo lúdico como por exemplo a construção de um conhecimento melhorado olá boa tarde a todos então os jogos foram produzidos por nós de anos na escola primovitch localizado em Arapruz no estado do sul de santo e eles foram aplicados em três turmas do primeiro ano do ensino médio divididos em A, B e C e o jogo ele é denominado onde passa tudo contém três jogos diferentes que são esse primeiro que é o caça-palavra periódico o segundo que é palavras cruzadas das ligações químicas e o terceiro que é o sudoku relacionado à química então nós pensamos nesses jogos que são bem simples pois foram aplicados durante o ensino remoto em forma híbrido onde alguns alunos estudavam em casa e alguns estavam em sala de aula no momento em que encontrava a escola assim fazendo com que ao mesmo tempo um jogo simples mas sem cativar seus alunos ao aprendizado de forma lúdica pode passar Lucas e o primeiro jogo que é o caça-palavra periódico que tem como conteúdo de tabela periódica e para jogar então esse jogo que foi adaptado para o conteúdo de química esse jogo tem como objetivo encontrar os nomes dos elementos de acordo com sua família e para se jogar o jogo é necessário o uso da tabela periódica para que possa encontrar os elementos com o conhecimento do período e a família e dessa forma é possível saber qual o nome do elemento que está procurando no caça-palavra então esse jogo tem a finalidade de facilitar o aprendizado sobre a funcionalidade da tabela periódica pode passar Lucas já o segundo segundo jogo é o palavras cruzadas das ligações químicas que tem como conteúdo ligações químicas e tem como objetivo responder as questões enchendo os espaços vazios do caso de palavra primeiramente o jogo das palavras cruzadas ele consiste em várias linhas formadas por quadrados em branco algumas delas na vertical outras na horizontal de forma que algumas se cruzam assim cada linha deve ser preenchida por uma palavra e as palavras serão descobertas através de perguntas que completam as palavras cruzadas então os educandos eles tiveram que responder as questões preenchendo os espaços vazios do jogo com o objetivo que esses educandos eles tenham uma aprendizagem complementar a respeito das ligações químicas pode passar Lucas já o terceiro jogo que é o jogo sudoku que também é relacionado ao conteúdo da tabela periódica mas primeiramente o jogo sudoku é um jogo de lógica e o jogo funciona assim o objetivo é preencher as células vazias com o número de cada célula de maneira que cada coluna linha região contenha os números de 1 a 9 apenas uma vez na solução do jogo cada número aparece uma vez em qualquer um dos sentidos em regiões então nós adaptamos esse jogo ao conteúdo da tabela periódica que tem como objetivo preencher a célula 9 por 9 com elementos distintos para que cada coluna em fula e em sessão de 3 por 3 ele contém um número de 9 elementos diferentes que são o magnésio o churro o hidrogênio o silício o nitrogênio o cálcio o fósforo o carbono e o oxigênio no início do jogo a célula de 9 por 9 ela terá alguns quadrados preenchidos e a dificuldade é usar a lógica para preencher os dígitos que faltam complementar a célula pode passar Lucas então assim nos resultados na discussão então assim como nós podemos observar nas imagens os jogos sendo aplicados pela professora regente em sala de aula para o professor na escola primubit onde os pibidianos ficam foi aplicado na escola primubit e assim nós pibidianos nós ficamos bem satisfeitos com essas aplicações visto que ao mesmo tempo o jogo é simples mas foi muito satisfatório ao estudo do conteúdo dos alunos em seus estudos pode passar Lucas então após a aplicação desses jogos tivemos um levantamento dos resultados já deu 8 minutos tá ok então nós tivemos os resultados 90% de caça palavras cruzadas 90% na verdade 90% de caça palavras 95% de palavras cruzadas e apenas 10% no jogo sudoku foi na verdade esse levantamento que os alunos tiveram dificuldade no jogo e não ao futuro pode passar Lucas então os jogos em sala de aula são uma ótima proposta para ampliar o conhecimento do estudante quanto material didático de apoio sendo capaz de motivá-los ao interesse do conteúdo então assim esses jogos facilitou o conhecimento dos educandos ao conteúdo de fim que é estudado apesar que no jogo sudoku os alunos tiveram um baixo índice foi por causa como eu tinha falado da forma de como se joga o jogo e não o conteúdo então finalizando finalizando o abrigo de cimentos e as referências ok parabéns pelo trabalho Lucas os colegas adorei a ideia do sudoku de química eu gosto de sudoku parabéns vou passar a palavra para o professor Everton professor à sua disposição obrigado professor Erivelto desperta o o o aspecto lógico né Erivelto sem dúvida nenhuma entendeu né eu fiz as anotações aqui entendeu os colegas puderam o Lucas Inácio o Wallace os colegas puderam trabalhar né a tabela periódica olha quanta coisa né característica dos elementos não é isso as ligações químicas olha que coisa interessante né isso despertando o raciocínio lógico né o cotidiano né e a sua vivência né é causando o envolvimento do aluno né a interatividade também achei que é um ponto interessante né é parabéns aos colegas aí o o Lucas Inácio o Wallace e os demais colegas não é isso se os colegas quiserem fazer algum comentário entendeu né da dificuldade é que vocês tiveram para fazer esse trabalho né isso nessa época de pandemia digamos assim né por gentileza no mais os meus parabéns tá bom Lucas e o Wallace sim esses jogos eles serviram como simulado para o professor regente né na sala de aula porque eles iam fazer uma avaliação então esses jogos eles serviram como simulado assim para treinar eles mesmo para fazer as avaliações do professor regente a passar ok Edivelton professor Edivelton contigo tá muito obrigado pela atenção hein ok obrigado professor Everton parabéns a todos nós já estamos com o horário avançado nessa sala os colegas da próxima sala já estão entrando eu queria agradecer a todos parabenizar a todos pelos trabalhos apresentados parabenizar os orientadores que trabalharam com essas equipes de alunos com esses trabalhos isso é fantástico esse momento é um momento assim não tem como dizer a riqueza desse momento né todo mundo ganha com isso a ciência ganha com isso a experiência a educação ganha com esses trabalhos de ensino né eu queria deixar aqui finalizando deixar um grande abraço e meus parabéns por todos os trabalhos e que esses trabalhos continuem que não parem por aqui aqueles que não conseguem terminar ainda as suas experimentações que não parem de fazer tentem agora nesse momento de retornos presenciais voltar para os laboratórios conseguir fazer isso daí porque nós temos trabalhos fantásticos na mão aqui que tem um grande potencial de publicação parabéns a todos parabéns aos alunos e professores um grande abraço e a próxima sala vai abrir aí e que todos continuem aí nas apresentações e aí Obrigado. Obrigado. Boa tarde ainda aí, pessoal. A gente vai começar mais um ciclo de apresentações na jornada. E nossos alunos já estão preparados aí. E a primeira apresentação, ela é do Gabriel Galeano, título Monitoramento de Radiação Espalhada em Salas de Exame Diagnósticos, do Campus Caliacica. E a orientadora, Emanuela Melo de Andrade Stenberg. Você pode ficar à vontade para projetar. Você tem oito minutos. Então, a gente vai cronometrar aqui o tempo para todos os participantes. E depois, quando eu disser que terminou, eu passo a palavra para o avaliador, professor Bolland. Ok? Então, pode começar. Pode começar. Agora, deixa eu ver como que eu abro a câmera aqui. Beleza demais, hein? Conseguiu, hein, Gabriel? Consegui. Eu acho que a tela está compartilhando o normal, mas a câmera não está ligando. Tudo bem. Nas outras apresentações, eu acho que não tinha câmera, não. Então, pode ficar à vontade para a câmera sair. Tá, beleza. Beleza? Então, começando aqui. Bom, boa tarde, gente. Eu sou o Gabriel. Oi, Wesley. Wesley. Oi, oi, oi. Eu estou ouvindo com Wesley e Gabriel. Bolland, pode falar. Bolland? Eu não entendi, eu não entendi. Eu não entendi, ele falou alguma coisa. Eu acho que ele está com um problema. É, acho que está com eco, alguma coisa assim. É, eu estou ouvindo normal você. Eu acho que está funcionando direitinho. Gente, ao vivo é assim mesmo, tá? Eu ouvi. Mas aqui está normal também, viu, velho? Eu acho que é o problema no dispositivo. Provavelmente, provavelmente ele está acessando também na plataforma, no site. Então, fica no Zoom e na plataforma. Pode ser o eco dele lá. Não, dá um eco. Não entendi. Eu acho que a gente tem que esperar ele, né, Felipe? Sim, é melhor. Ele é o avaliador. É, de fato, é melhor ele retomar. É, ao vivo é assim mesmo. É assim, é assim. Vamos lá, vamos aguardar. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Tudo certo? Ok, estou ouvindo. Fala, Matheus. Ok, estou ouvindo aqui. Ah, está ouvindo, Boland? Estou. Tranquilo. Ah, então está. Então pode começar, Gabriel. Ok. Já está, já está. Está tudo certo. Pode começar. De novo, boa tarde a todo mundo. Creio que a maioria dos participantes dessa sala, a gente já se conheça. Eu sou aluno de física do Campo de Cariacica do IFES. Fui orientado pela Emanuela de Melos Terrenberg. E o meu trabalho é sobre monitoramento de radiação espalhada em salas de exame diagnóstico. Então, vamos lá. Então, de início, precisa ser dito que o IFES tem uma parceria, principalmente o Laboratório de Física Teórica e Computacional. Temos uma parceria com a UCAM, o Hospital Universitário Cassiano. Cassiano, esqueci o nome do hospital. Ei, beleza. É, Amorim. Não, Cassiano Antônio Moraes. Perdão. A gente tem a parceria com o hospital. E essa parceria, ela é principalmente para o desenvolvimento de trabalhos técnicos e na área de física médica. Então, foi onde a gente atuou. Dentro do estudo da radiação, principalmente nas radiações ióricas, as radiações que causam ionização, você tem algumas reações diferentes no corpo humano. Esse tipo de radiação, ele é muito utilizado no hospital. No hospital, vários exames, desde o exame de raio-x, que já é o primeiro que vem na nossa cabeça, até alguns exames que são mais difíceis de imaginar, mas que usam esse tipo de radiação também, como alguns exames coronários, que utilizam radiação para ver através de um contraste que passa nas artérias do paciente, eles utilizam esse tipo de radiação com frequência. E, como é utilizada uma radiação que é útil, porém perigosa, tem todo um cuidado ali para conseguir lidar com essa radiação. Principalmente, por exemplo, na área do raio-x. É uma coisa bem visível. Toda vez que um técnico de radioterapia vai fazer um exame de raio-x, ele se esconde atrás de uma parede de chumbo. E existem alguns cuidados que ele tem. Por exemplo, ele tem um dosímetro com ele o tempo inteiro para ver o quanto de radiação ele está recebendo em uma taxa de tempo. Se ele recebe uma radiação maior do que ele pode ao longo daquele ano, ele não pode mais fazer exames naquele tempo. Porém, não tem muito estudo relacionado ao como essa radiação vai se espalhar nessa sala de exame diagnóstico. Então, é uma taxa baixa. Porém, ainda assim, não dá para a gente ignorar o fato de que quando a radiação colide ou com o paciente ou quando ela sai do polimador do aparelho, ela é espalhada. E esse espalhamento, ele pode fazer com que essa radiação vá para áreas que a gente não tenha um cuidado tão bom. Então, outras áreas e outros funcionários do hospital que não têm um cuidado tão fino quanto o do paciente que tem um número de exames de raio-x limitado e o radioterapeuta que tem um dosímetro, outras pessoas no hospital não têm isso. Então, eles precisam ter esse cuidado de a gente saber como é o espalhamento do raio-x nessa sala de exame. Daí, a gente tem esse trabalho. A ideia desse trabalho é justamente isso, é fazer um estudo mais aplicado de como a gente pode lidar com aparelhos de raio-x, com aparelhos de radiação, como esses aparelhos funcionam, fazer um estudo mais direcionado para essa área. E desenvolver a instrumentação científica em cima disso. A gente tinha a proposta de que, usando algumas câmaras de ionização, que são alguns detectores para radiação, nós conseguíssemos fazer um mapeamento de uma sala diagnóstica para conseguir saber e conseguir mapear matematicamente como essa radiação é espalhada nesse tipo de sala. E aí, a partir disso, tem diversos outros passos que podem ser desenvolvidos, como o cuidado maior dentro do hospital, ou até mesmo conseguir modelar isso um pouco melhor. Seguindo, é preciso dizer também que esse trabalho ia ser desenvolvido no próprio hospital. Porém, como a gente está, logicamente, numa epidemia, numa pandemia de COVID, não foi possível, porque o hospital se tornou um ambiente de alto risco e cada médico também teve a demanda aumentada exponencialmente. Então, esse trabalho que seria feito no hospital não poderia mais ser feito. E aí, é uma barreira, porque o trabalho é experimental. Não tem muito como se avançar sem poder ir no lugar que a gente ia fazer esse experimento. Aí, a gente desenvolveu um outro plano. Nós iremos, então, através desse trabalho, fazer tudo que nós iremos fazer na sala de exame diagnóstico, dentro de um laboratório, em escala, em protótipo, para conseguir ver se funcionaria o nosso método, criar uma metodologia para conseguir, quando nós pudéssemos, de fato, ir ao hospital, para a gente conseguir ir lá e fazer esse projeto de forma muito mais simples, muito mais fácil, porque a gente já ia saber tudo o que a gente precisava fazer. Para poder ser feito em laboratório, nós precisávamos saber como funcionaria a produção de raio-x, a detecção de raio-x dentro do Alcã, para poder conseguir fazer isso no laboratório. Então, primeiro, tem como é produzido o raio-x. Você tem um filamento sendo aquecido através de uma corrente que passa nele e ele produz um efeito chamado termo-iônico. Esse efeito vai fazer com que alguns elétrons fiquem soltos, fiquem livres ali ao redor desse filamento. Então, a gente coloca uma diferença de potencial entre esse filamento e um alvo, onde esses elétrons vão colidir por causa dessa diferença de potencial. Quando esses elétrons colidem nesse alvo, que vocês conseguem ver aqui o esqueminha, ele produz a radiação de frenagem, Brent Stralung, e através dessa radiação é produzido o raio-x. Toda essa cápsula é feita para que o raio-x não vaze desse aparelho, exceto por uma janela, exceto por um colimador que vai estar ali, para que o raio-x saia bonitinho, certinho para o lugar que a gente quer. Além disso, tem como a gente detecta a radiação. A detecção de radiação é principalmente feita através de câmaras iônicas. Dois minutos. São aparelhos bem simples, na verdade. É uma cápsula cheia de gás. Esse gás é isolante, porém ele é ionizável. E aí, quando ele é ionizado, ele libera algumas cargas que são medidas pelo aparelho. Esse aqui é o esquema do contador Gag, passando em diante. Os métodos que a gente utilizou. Nós utilizamos um aparelho que a gente tem da Pile, na FIVI, desculpa, eu sempre falo errado esse nome, que a gente tem no laboratório, que é esse que vocês veem à direita e à esquerda é o esquema de montagem desse aparelho. Então, aqui a gente tem o colimador, a produção de raio-x, nós temos uma plaquinha de cristal e um contador, um medidor, que ele varia em um certo ângulo. Você consegue fazer toda a medida nesse aparelho para que ele varie. Você consegue ver o tempo que ele vai ficar em cada ângulo, quantos graus ele vai varrer. Tudo bonitinho para conseguir fazer uma medida bem boa. Nós fizemos, esse aparelho, ele pode ser feito digitalmente através do computador. Nós fizemos ele manualmente através dos próprios controles dele. E nos resultados que nós tivemos nesse protótipo, que foi para recriar a sala de exame diagnóstico, nós chegamos a dois resultados. O primeiro resultado é esse que a gente está tendo na tela. Em pontos vermelhos estão as medidas, em azul está um fit, está uma curva que já é conhecida. Não liguem medidas experimentais. E aí a gente vê, esse gráfico, ele está dizendo qual foi o nosso resultado, em ângulos, que é a parte de baixo, e em medida de intensidade de raio-x, que é a lateral. E ele está nos dizendo como vai funcionar esse espalhamento sem o raio-x colhidinho em nada. Então ele apenas foi colimado, saiu da máquina e espalhou. E aí a gente tem essa curva que é uma galciana linda, linda, linda. Muito bonitinho. Esse gráfico foi feito no PTI Plot. E aí a gente tem aqui a intensidade por ângulo, por ângulo bem bonitinho. E o próximo gráfico foi bem interessante, na verdade. Acabou o tempo? Eu coloquei um negócio aqui para apitar para mim. Assim, considerações finais, Gabriel. Ok. Por último, a gente tem esse gráfico. Em preto, tais medidas que são do raio-x, porque ele foi caracterizado nesse gráfico. E em vermelho e em azul, são duas curvas que foram em relação ao cristal, que nesse gráfico foi utilizado como alvo para o espalhamento de raio-x. Então, a gente conseguiu tirar bonitinho como ficam as curvas do cristal e como ficam as curvas do raio-x daquela intensidade caracterizada. Por fim, a gente conseguiu fazer, conseguiu desenvolver bem no laboratório a proposta que a gente fez. Ainda precisa ser terminado esse trabalho em sala de diagnóstico mesmo. Mas, com as situações que a gente enfrentou, com tudo o que aconteceu, foi um trabalho experimental que acabou sendo bem completo, mesmo sem ter a possibilidade de terminar tudo o que a gente tinha projetado no início. Mesmo assim, a gente consegue terminar esse projeto muito mais facilmente, porque a metodologia está estabelecida, é confiável, toda a base de teoria por trás é bem firme. Então, foi um trabalho bem completo. Por fim, eu agradeço a FAPES pela bolsa, a UIFES por ser basicamente a minha casa durante todo esse tempo e por fornecer essa oportunidade, a Emanuela, que é um orientador incrível, e a todo o ramo de pesquisa científica. Aqui está a bibliografia. Muito obrigado. Obrigado, Gabriel. Eu vou passar a palavra para o professor Bulland para fazer as considerações de avaliação. Primeiro, deixa eu... Boa tarde. Primeira coisa que eu, assim, eu precisava pedir a desculpa que eu tive um probleminha com o áudio e eu fiquei atrapalhado com o áudio aqui, mas eu, assim, essa parte de... Se puder eu voltar para o título, para o trabalho do... Só para o primeiro, isso. Eu acho que essa parte de monitoramento de radiação é uma coisa que eu, algum tempo, já tinha visto sobre trabalhar sobre isso. Eu tenho uns amigos que trabalham nessa área. E, assim, é muito interessante, é muito necessário a gente poder saber como que isso acontece. porque tem como medir esse espalhamento dentro dessas salas, porque a gente vai lá, está muito acostumado, vai lá e fala, põe uma pequena, como que chama? Ah, vamos pôr uma capinha de chumbo e resolve tudo, não é? Mas você tem todo um entorno, acho que, disso aqui. Eu acho que dessa radiação, eu acho que fazer esse, como monitorar... Porque eu já vi pessoas que vão fazer isso e, assim, é uma coisa muito... Você faz localizado aquilo, você não consegue fazer um... Como que tem esse espalhamento direito dessa radiação? Eu acho que fazer a pesquisa nesse sentido, acho que é muito interessante. E eu queria só perguntar para você... Daí deixa eu pegar aqui um... Como você acha que... O que você ganhou nessa aprendizagem? Porque você trabalha... Você está na cosmologia, você está envolvido em várias coisas, Qual o seu maior ganho nessa pesquisa, Gabriel? Na verdade, é bem grande, como você disse. Essa é uma área bem interessante. Eu acabei me descobrindo bastante na experimental. E eu tinha bastante dificuldade com lidar com radiação, com essa área mais de eletromagnetismo. Então, foi um desenvolvimento bem grande. Eu também tive que ler bastante coisa, Então, até a minha escrita melhorou um pouco em relação ao do ano passado. E foi um ganho pessoal também, na verdade. Porque a minha família faz bastante exames, A gente tem bastante problema de saúde. E eu acabei estudando exames que foram feitos na minha família. Então, foi bastante interessante. Mas, na teoria, na pesquisa, foi incrível. Foi muito, muito bom. E a física médica é uma área que eu não conhecia quase nada. E que agora me parece bastante próximo e bastante interessante. Não tem como eu sair da experimental. A física médica, acho que assim, ela é promissora, né? Mas, a gente cada vez está entrando mais nessa área de diagnóstica. Médico, hoje em dia, não consegue mais fazer nada sem ser. Mas, acho que assim, acho que tem esses ganhos, acho que você falou. Não é que eu acho que tem que melhorar. Mesmo que entrar em outra área. Mesmo que, mesmo acho que às vezes a gente depois fala assim, Poxa, estudei outra área, mas não é meu escopo de pesquisa. Mas, a gente aprende a pesquisar, sabe? Eu acho que a gente... Essa é também uma grande vantagem de você falar, Poxa, eu entrar, eu conhecer uma outra área, o que eu preciso, os procedimentos, como que eu vou ter que procurar artigos, e procurar ver qual que é o meu problema. Isso aí, eu acho que é uma coisa que engrandece, né? Porque você fala, Poxa, estou estudando. Mesmo que um dia você vire e fale assim, Ah, não gostei da área médica, sabe? Não é aqui minha praia, minha praia é outra. Mas, a gente tem um aprendizado em pesquisa, e eu acho que isso aqui é uma grande... Acho que essa... As pesquisas que a gente faz durante a graduação é formar a gente quanto pesquisador. É aprender a criar isso. E se gostar, então, melhor ainda, né? Eu acho que está de parabéns pelo trabalho. E se alguém, se a Manuela quiser falar alguma coisa... É, super agradeço. A gente estourou o tempo, assim, a primeira vez que eu estou. Como que é aqui? Pode passar um pouquinho mais ou tem que ser... Tem que ser ortodoxo aqui no tempo? Como que é, Felipe e o pessoal que está aí há mais tempo? Coisa, e geralmente é bem ortodoxo, tá? Ah, então... É, fechadinho, certinho no tempo. É, até que a gente não tem apresentação depois, mas nas salas que tem apresentação depois tem que ser cravado mesmo. Então, para seguir o padrão aí certinho. Maravilha. Bom, então, eu agradecer ao Gabriel, né? Pela apresentação, o Boland, aos professores, e Manuela, parabéns pelo trabalho. Então, como a gente já estourou o tempo, eu sou o chato do relógio, né? Paciência. Aí, eu vou passar para o próximo trabalho, que é o trabalho do Luiz Henrique Frassi Gouveia. O título é Teste em Habitat de Produção do Pai Emo e Atualização de Banco de Dados. Campos Cariacica, orientador Felipe Leão Sobraga. Então, pode falar o apelido, Felipe? Pode não, né? Mas é o famoso bonzinho. Então, comece aí. E vai ficar para o recordinho, né? Ah, então tá. Tá ouvindo? Melhor ainda. Vai ver que a gente é feliz. Vai lá, vai lá. Luiz, pode começar aí o seu trabalho. Parabéns pelo trabalho. E já pode começar. Tá ouvindo certinho? Tô ouvindo. Pode ir. Beleza. Bom, boa tarde. Esse projeto é continuação, na verdade, de outros dois projetos anteriores, em que eu confeccionei um software para fazer a identificação e contagem de células sanguíneas. Então, o título do trabalho é Teste em Habitat de Produção do Pai Emo, que é o software que eu desenvolvi, e Atualização de Banco de Dados. Qual a importância do Pai Emo, assim? Em muitos lugares ainda hoje, os hemogramas, os exames de sangue, os resultados ainda são feitos de forma meio que manuais. Então, o técnico do laboratório, ele faz a preparação da célula com a amostra, vai no microscópio e vai olhando e anotando ou usando um contador desse tipo que tem aqui nessa imagem ou algum parecido, em que ele tem as etiquetas com os nomes das células e cada vez que ele dá um clique num botão desse, ele vai adicionando mais um no tipo de célula que ele localizou ali na imagem. Qual que é o risco disso? Ele perder a conta, você tem que fazer isso várias algumas vezes, né? E dependendo da imagem que você faz, você vai ter um grande volume de células. Então, o software, ele agiliza isso e automatiza esse procedimento através do reconhecimento de padrões e contornos das células e dependendo do tipo de célula, ela tem núcleos diferentes, a forma da célula é diferente, tamanho é diferente, área é diferente. Então, todos esses parâmetros eu acabei usando na confecção do software. Aqui é um exemplo do que a gente tem antes desse último projeto, que era o quê? Eu fazia o import de uma imagem, a importação de uma imagem e aí quando eu executava o código, ele me retornava uma imagem com os contornos identificados, aqui está pequeno, mas no próximo slide já tem uma imagem um pouco maior que vai ajudar, e me retornava um resultado total de células, de hemácias, de célula branca e o volume da amostra que foi analisado, para você poder fazer o extrapolamento para estatístico. E o que faltava nesse projeto? Então, fazer uma interface para o usuário, um front-end ali para o usuário poder usar e fazer essa validação em parceria também com a UCAM, a validação dos resultados experimentais em comparação com o pessoal com resultados obtidos pelo UCAM. Então, os objetivos, a confecção da interface do usuário e esse teste em larga escala em uma medida de produção, que no caso seria a UCAM. A linguagem de programação foi toda em Python, tanto o back-end que eles falam, quanto o front-end, a interface do usuário. Para a parte de back-end, eu usei a biblioteca de OpenCV, que é uma biblioteca de manipulação de imagens, e no front-end, o TK-Inter. Eu fiz aqui a primeira parte do projeto back-end. Foi feita nos laboratórios do IFES e esse front-end agora no meu em casa, após a pandemia. E aí, para ajudar nessa pesquisa, web seminários, treinamentos online e plataformas de colaboração. Stack Overflow é a principal delas para quem mexe com desenvolvimento. Então, aqui o resultado de uma interface. Foi uma interface bem simples, mas que é funcional, operacional, em que eu tenho aqui, o principal, o resultado visual aqui, a imagem como resultado total, onde essas células com círculos verdes são hemácias. E aqui no meio, por exemplo, eu tenho um exemplo de uma célula branca, que ela é com esse contornozinho amarelo. O núcleo dela é identificado com um contorno amarelo. E aí, aqui eu tenho, por exemplo, eu consigo abrir um arquivo de configuração que os parâmetros que eu uso para fazer essas identificações, eles ficam armazenados nesse arquivo de configuração. Então, se eu quiser alterar qualquer parâmetro, eu clico aqui, ele abre o arquivo para mim, o arquivo de configuração, e eu consigo alterar o parâmetro. Se eu alterar o parâmetro aqui, eu vou bagunçar tudo isso aqui e não vou ter esses resultados. Mas eu permito que, por exemplo, seja feito num tipo de microscópio diferente, com zoom diferente, tudo diferente. A coloração também é diferente de microscópio para microscópio. Então, na hora de obter a imagem, a imagem, o reconhecimento é baseado em cores. Então, dependendo da câmera que for realizar, a imagem vai ser diferente. Aí eu faço a importação da imagem. Para fazer essa identificação dos círculos, eu preciso que a imagem esteja em preto e branco. Então, eu faço essa conversão para a escala de cinza. Aí depois eu desenho os contornos e já volto essa imagem para RGB. E aí depois, por fim, eu faço a contagem das células. Quando eu clico para fazer a contagem das células, ele me retorna toda essa imagem aqui desenhada, tudo certinho. e o resultado aqui, nesse print aqui. Eu consigo aqui em file também, eu consigo salvar essa imagem e exportar um PDFzinho, mas é bem simples que contém esse mesmo resultado aqui. Então, a interface ficou pronta mais ou menos em março desse ano. E aí depois disso, a ideia era quando a pandemia desse uma relaxada, a gente conseguisse ir para o campo, para o laboratório, testar isso realmente em produção. Mas infelizmente, a vacinação já começou tardia. Então, a gente já estava meio que no final do projeto aqui. E aí não conseguimos fazer esse teste em produção, em um ambiente de produção para larga escala e validação estatística, comparação e tudo mais. Bom, então, a interface gráfica que permite a integração... Oi? Dois minutos para terminar. Então, a interface gráfica, ela foi... não ficou uma interface muito bonita, mas ela é operacional e responde a tudo que deve ser feito com... com a amostra ali. conseguiu fazer a contagem das células e tem a impressão de um resultado, tanto da imagem quanto do PDF. E o teste do software, o laboratório infelizmente foi prejudicado quando a segunda onda da pandemia. E agradeço ao IFES aí pela bolsa e o professor Felipe Leôncio pela orientação. que é isso. Tá bom. Obrigado, Luiz. Então, passar para o professor Bolo, para a apreciação. Luiz, não, não, muito legal, acho que a gente agilizar, porque essa contagem é uma pena, que é essa validação. Porque se eu trabalho com essa validação, você tem possibilidade de patente, você tem mil possibilidades. Porque hoje em dia, quando eles fazem no microscópio, eles fazem com a célula, ou seja, movimentando, você faz com as fotos, você tira a foto e você trabalha com a foto. Sim. e também quando eles vão fazer essa contagem de forma, vamos dizer, manual, o volume da amostra é muito pequeno. Então, você tem, por exemplo, 100 células, eu trabalho com mil ali naquela imagem, entendeu? E ela tem dois segundos. Então, querendo ou não, você vai ter uma estapolação muito mais precisa também. É, então, eu acho que tem, porque a validação, porque eu acho que seria interessante, porque eu não entendo, eu não vou entender do grupo sanguíneo, não sei o quê, mas eu não sei se, por exemplo, dependendo do sangue da pessoa, se o tamanho das células é um pouco maior, menor, que daí você teria que aprender a ajustar e daí como seria essa interface para o técnico, né? Porque pode ser coisas que vão surgir na hora que você for fazer a validação que fala, pô, gente, isso daqui eu vou ter que pôr um canal de ajuste aqui para o cara poder falar, ah, não, tá, porque um sangue de outro pode ter algumas coisas que eu não sei, mas eu não sei, e acho que é, mas você não pretende parar com esse trabalho, não, não é? Você vai tentar validá-lo, não? Eu não sei se serei eu que vou participar disso, mas o professor Felipe com certeza vai terminar isso aí, porque eu estou para formar agora, estou dependendo do TCC, mas o professor Felipe com certeza vai terminar. Ah, mas eu, se eu fosse você, eu se desse para continuar fazendo essa pesquisa, tentar ver com a validação, porque o que você vai precisar nessa validação, no fundo, é muito mais o, o, ter as amostras e falar, olha, toma aqui uma foto e ele vai fazer e vamos comparar, começar a comparar resultados, certo? Exatamente. para ver o resultado que eles estão com a mesma amostra. Capaz a burocracia para fazer isso seja maior do que o trabalho, depois de ver, se der problema, daí sim, como ajustar, mas acho que é, se fosse você, eu continuaria, você está de parabéns pelo trabalho só, eu acho que... Obrigado. Não tenho o que falar, mas acho que tem que continuar mesmo, tem que ver. Legal, a Manuela fez uma pergunta aí, isso gera patente ou registro de software? Estenda 3 minutos. Ah, sim. Ah, com certeza era registro do software, sim. Até porque já existem os microscópios que fazem isso, mas eles são vendidos a 10 mil, 15 mil dólares cada um, né? E sem falar que você não tem o controle dos parâmetros, por exemplo, igual eu fiz o arquivo de configuração onde eu consigo configurar e ajustar para vários tipos de microscópio, por exemplo. E lá, normalmente, é a caixa fechada de 10 mil dólares. Vende por 9, brincadeira. Provavelmente, se você, se isso daí for, eles vão comprar sua patente e vão guardar escondida. Também. Sumir com isso, né? Felipe quer falar, pode falar, Felipe, abrir o microfone. Eu só vou fazer um comentário. Eu tenho que dar os parabéns para o Luiz, né? Luiz realmente tem... É aquela velha história, né, Wesley? A gente fica triste quando vê o pessoal formando. Feliz pelo pessoal estar formando, mas triste, né? Porque realmente é uma mão de obra extremamente qualificada e capacitada, né? Esse projeto do Luiz, querendo ou não, a gente vai dar vazão, independentemente de se ele continuar conosco ou seguir carreira em outro campo e fazendo mestrado ou doutorado. Esse trabalho é dele, né? De fato, o trabalho não é meu, o trabalho é dele. O desenvolvimento que ele fez, tanto da parte do back-end quanto front-end, foi todo ele que construiu. O que eu fiz foi parar as arestas ali, né? E, de fato, isso que o Boland comentou, né? Assim, as funcionalidades e a portabilidade do software, né? Para qualquer tipo de microscópio e para outros tipos de investigações, né? Principalmente patologias, né? É um software extremamente... Aí eu sou suspeito para falar, né? Mas é extremamente sofisticado. Por quê, né? Porque a contagem completa de células, ela não é feita em primeiro momento. Geralmente, você faz uma citometria de fluxo, você define, né? Efetivamente, qual é o perfil do tecido hematopoético. Só que aí, depois, quando tem alguma patologia, é que precisa de ir para o microscópio. Aí, quando vai para o microscópio, a gente ficou até chateado com isso, né, Luísa? Quando a gente viu pela primeira vez, a pessoa faz manual, né? É o olhão mesmo, né? A pessoa vai ali contando, né? Quantos eritrócitos tem, quantos basóquilos, quantas hemácias, né? E aqui, não. O software do Luísa, hoje, por exemplo, né? Com o pai Ema, do jeito que ele está, é automático. O grande gargalo, realmente, é o que o Luís comentou. A validação, por ser um software que vai estar atrelado com uma abordagem clínica, né? Estatisticamente falando, né? As incertezas ali têm que dar um grau de confederidade de pelo menos 99%, né? Dependendo do que a gente for averiguar, né, Luísa? Talvez uma patologia mais simples como uma anemia, né? Por exemplo, que é facilmente detectada pelo CBC, então, 95% já vai dar conta, né? E aí, o problema é o quê? A confederidade aí só aumenta quando você tem um espectro amostral bem grande, né? Então, é mais ou menos nesse sentido. Mas, vamos dar oportunidade. Estourou o tempo aí. Estourou o tempo. Não, só um comentário. Se vocês conseguirem com algumas patologias mais simples, já está bom. Isso já libera o técnico para poder fazer as outras, né? Porque os gargalos é o técnico, né? Sim, é pouca gente, de fato. Bom, rapaz, isso aí tem que ser apresentado em outro lugar. Coloca na apresentação para o campus interviver, né, Felipe, na Semana da Física, para divulgar bastante esse trabalho. Com certeza. Bom, gente, então, seguindo aí nas apresentações, parabéns pelo Felipe, o Luiz, né? Obrigado, obrigado. É um trabalho maravilhoso aí para o nosso campus, no Laboratório de Física Teórica e Computacional, mais um, né? Bom, vamos chamar agora, então, a Maria Alice Ribeiro Dias, o título é espalhamento de radiação pelo corpo humano e proposição de construção de modelos espalhadores, é, Fentons, Fentons. Campos Cariacica, orientadora, Emanuela Mello de Andrade Stenberg. Maria Alice? Olá, estão me ouvindo? Você acha isso? Sim, pode, vou colocar aqui, então, você tem oito minutos, quando der dois minutos, eu dou um avisozinho, beleza? Ok, obrigado. Boa apresentação. Obrigada. Primeiramente, boa tarde a todos, eu sou a Maria Alice Ribeiro, e eu estou sobre a orientação da Emanuela Stenberg, e a minha pesquisa é sobre espalhamento de radiação pelo corpo humano e preposição da construção de modelos espalhadores, que são os fêndulos. Bom, essa pesquisa, ela atua na área de física médica, e ela é feita em parceria com o Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes, que é o ALCAM. E vocês vão notar bastante semelhança no meu trabalho com o trabalho do Gabriel Galeano, porque o nosso plano de trabalho, ele vem do mesmo projeto de pesquisa. Bom, com isso, para diagnóstico e tratamento da radiologia, como já foi dito na pesquisação do Gabriel, e na medicina nuclear, os pacientes, eles estão expostos constantemente à radiação ionizante, que são nocivos ao corpo humano, como é o caso dos AIO-X. E, tendo em vista isso, são necessários alguns estudos acerca da dosimetria de radiação, ou seja, de quanto o corpo humano pode receber de radiação, de forma também que não prejudica a qualidade do diagnóstico. E, nisso, é necessário fazer testes estudos da dosimetria de radiação com estruturas que se assemelham ao corpo humano. Estruturas que podem ser expostas à radiação mais vezes para os testes. E, nisso, essa pesquisa se dá, porque a gente vai estudar desde a produção da radiação até a sua detecção e formação de imagem. E, essas estruturas que se assemelham ao corpo humano são chamadas de fentons. E, aqui na imagem, a gente pode observar um modelo bem elaborado de um fento radiográfico, de um fento de um tórax. A partir disso, os objetivos dessa pesquisa são estudar a interação da radiação com a matéria e com alguns materiais absorvedores, como que eles vão atenuar os fentes de IOX. Conhecer também os equipamentos detectores de radiação, como os filmes fotossensíveis, câmaras de ionização e também, mais especificamente, que a gente utilizou nesse trabalho, o contador Geiger. Determinar o coeficiente de atonação linear para diferentes materiais, como óleo, água, madeira, plástico. E, a partir disso, a gente vai, a gente construir, propor a construção de fentons mais realistas, visto que, muitas vezes, nos estudos são utilizados recipientes apenas com água para fazer esse estudo. E, mesmo que o corpo humano seja composto majoritariamente por água, ainda assim, ele é composto por diversos tecidos, com densidades diferentes, elementos e espessuras, e acaba que somente a água pode tornar o estudo um pouco superficial. Nisso, dado o contexto de pandemia, que seria um estudo bastante bem realizado em salas hospitalares, a gente focou bastante também no estudo teórico. Então, eu vou falar um pouco sobre a produção e detecção de raio-x. Primeiramente, a gente estudou o raio-x, que pode ser definido como uma radiação ionizante, com capacidade de ionizar átomos, retirando elétrons. E o raio-x, ele é obtido através da conversão de energia cinética de elétrons em alta velocidade. E essa energia é convertida em fótons de alta energia, que são os fótons de raio-x. A produção dele é feita dentro de uma ampola de vidro evacuada, e nessa ampola temos o cátodo, que ele é aquecido pela passagem de corrente elétrica, como foi citado também na apresentação do Gabriel, e ele libera elétrons de alta velocidade. Esses elétrons são atraídos pelo ânodo, devido a enorme diferença de potencial entre esses dois eletrodos, e no ânodo eles colidem, corventando suas energias em calor e fotos de raio-x. Já o detector que a gente utilizou é o contador Geiger, que é uma câmera metálica e cilíndrica, que tem no seu eixo um fio estendido, que normalmente é um fio metálico de tungstênio, e ele é preenchido por um gás a baixa pressão, normalmente argônio. Ali é produzida uma alta tensão entre o cátodo e ano, que é o cátodo da superfície metálica e o ano dela, esse fio que está no centro. E quando a radioação ionizante entra nesse tubo, ela vai ionizar o gás e vai liberar alguns elétrons. Os elétrons vão ser atraídos para esse fio pela alta tensão que está positiva, que está nele, e nesse deslocamento eles colidem com diversas outras moléculas de gás e ionizam ainda mais. Então vai chegar muito elétron no fio e vai produzir um sinal elétrico que pode ser medido por meio de amplificador ou sinal sonoro. Bom, os experimentos, como eu citei, seriam feitos nas salas de hospital, mas devido à pandemia ficou impossibilitada a nossa visita para experimentos. Então a gente utilizou essa unidade básica aqui da FIFI, que tem lá no laboratório do próprio IFES Campus Cariacico. E como foi utilizada ela? Aqui tem um corte mais específico. Para fazer esse estudo, a gente pegou essa unidade, de um lado a gente pode ver que tem a ampola de raio-x e do outro lado tem um detector. No meu estudo, eles ficaram na mesma direção e primeiramente a gente mediu a intensidade do peixe de raio-x inicial, sem nenhum material observador aqui no meio. Nisso a gente pegou esse valor, com um valor fixo de tensão e de corrente e anotou esse valor específico para ser utilizado em todos os outros materiais, para medir a intensidade final. Então cada material desse aqui, acrílico, água, borracha, etc, a gente coloca entre a ampola e o detector para que seja radiado e atenuado esse feixe inicial, dando no detector o valor do nosso feixe final. E o que a gente quer encontrar aqui? A gente quer encontrar o coeficiente de atenulação linear, que é esse mi aqui. Então, a gente pode ver aqui os resultados na tabela e fica bem claro que se a gente pega, por exemplo, o óleo e a água, o óleo ele é menos denso que a água, então ele vai ele passa mais radiação por ele, então o valor da densidade dele final é bem maior enquanto o coeficiente é inferior ao da água. E aqui a gente pode observar também que pela densidade da borracha ser bem alta, tanto na espessura mais fina quanto na mais grossa, não passou nenhum tipo de radiação, ou seja, ocorreu uma absorção completa. Então, eu acho que posso concluir então que esse estudo ele foi feito de uma forma diferente do que a gente idealizou e de quem está envolvido nesse projeto e com o advento da pandemia as visitas até no laboratório ficaram bem limitadas a uma estabilidade nos casos de COVID e nenhum teste pode ser feito no hospital com os aparelhos que seriam utilizados, mas os valores obtidos foram valores de iniciais do estudo dos materiais e propor o Fenton ainda vem em uma fase mais exterior, ou seja, precisa de mais testes, mais experimentos e se possível também futuramente num contexto fora de pandemia nos hospitais. E eu agradeço concluindo, eu agradeço ao IFES pela bolsa concedida, por essa oportunidade e para a estrutura, agradeço a minha orientadora Emanuela e agradeço a todos vocês pela presença. Obrigada. Obrigado, Maria Alice, meu bichinho apitou aqui. Maria Alice, pelo trabalho, passando pelo bolo. Volta lá no Phantom, volta lá. Ele é feito de que material? Você pode só? Então, ele é composto de diversos materiais, esse aqui provavelmente tem mais, é mais feito de polímero mesmo, né? Tá, porque, não, é porque quando a gente vai estudar para poder estudar radiação no corpo humano, eu acho que o ideal é a gente tentar encontrar quais desses materiais mais se aproximam para os órgãos humanos, né? Porque para a gente poder fazer, eu acho que o grande estudo que vai ter que ser feito, eu acho que vocês já sabem como fazer o estudo, mas o duro é isso, né? Vocês vão de novo depender de órgãos humanos, daí vai ter que ser, por exemplo, pegar um fígado, por exemplo, e ver e falar, poxa, qual material que mais se aproxima de um, eu vou fazer com vários materiais e vou ter que fazer e falar, poxa, como eu reproduzi um fígado em um baço, certo? Com com outros materiais, porque a gente não vai poder ficar, a gente fazer com que essa radiação e essa espalhação no corpo humano seja alguma coisa que eu possa ser estudado e daí eu possa otimizar essa minha dosagem, né? Porque a hora que a gente fizer, você faz esse comparativo e você fala, poxa, peraí, agora eu sei como meus materiais, como meu corpo humano funciona, né? Eu acho que vocês estão no caminho, mas é, essa pandemia acho que estragou tudo, né? Sim, é claro. Mas eu acho que não sei se no hospital, ali por ser um hospital escola, eles têm a sessão de anatomia e daí pode ser que seja possível vocês fazerem esses testes de radiação em órgãos, certo? Sim, a gente conditou isso no início do projeto, só que com a pandemia acabou que a gente ficou mais no estudo da metodologia mesmo. Não sei, então, eu acho que, porque é a grande sacada, né? Você poder falar, olha, isso aqui eu estou tirando aqui uma medida disso aqui, mas eu estou afetando por causa dessa dosagem em outros órgãos que, porque existe, né? Então, existe um limite de você virar e falar, olha, eu vou tirar uma radiografia por ano, é uma coisa, certo, mas tem algumas pessoas que têm que tirar muitas cardiografias e essas pessoas podem ser afetadas por isso. Pode falar, Manu. Então, o que que acontece, Bolandir, a gente, como a gente vai fazer o monitoramento de radiação espalhada, a gente vai fazer para cada parte do corpo, então, o espalhamento pela cabeça é diferente do espalhamento pelo pé. E o que que acontece? A ideia é a gente fazer, criar um grande banco de dados dessas radiografias, considerando o peso, considerando a altura, sexo, idade, essas coisas todas, e depois a gente propor algum phantom baseado nessas absorções que a gente já calculou, então, alguns que sejam um pouco mais moles mesmo, outros que sejam como se fosse uma garrafa, então, coisas desse tipo, e comparar com essa radiação que foi espalhada pelo corpo real, pelo corpo vivo, então, a gente nem precisa do órgão morto de anatomia para poder fazer a comparação, não, entendeu? Bom, pessoal, seguindo aí, obrigado, o tempo é bem pequeno, vou contando aqui, infelizmente, já até coloquei aqui os próximos, parabéns pelo trabalho de novo, próximo, Saulo, tem o nome todo aqui, mas como são dois, eu vou colocar um at all aqui, então, Saulo e Sávio, título, atividade investigativa da termodinâmica sobre perspectivas do funcionamento das termoelétricas e da produção de energia elétrica em períodos de crise energética, não tem o nome orientador aqui, você está dizendo que é PROEM, aqui embaixo da apresentação deles. Bom, pode começar, então, Saulo e Sávio. Boa noite, vocês estão me escutando bem? Sim, estamos ouvindo, pode começar. Até porque se falhar é porque eu não estou em casa, estou no hospital aí, o Sávio assume. Você pode minimizar essa tela e deixar só a tela de apresentação. O áudio está saindo agora? Está saindo. Ah, beleza. Então, contando. A nossa apresentação é referente à residência pedagógica, aos trabalhos que a gente estava fazendo na escola do Alfredo Schneider, sobre orientação da preceptora Josiane, professora Josiane, e os orientadores são o Fernando Leal e o professor Robson. A gente desenvolveu um trabalho para promover aulas de termodinâmica, que a princípio seriam dadas para turmas do EJA. Depois a gente teve que mudar os planos. Então, assim, a gente pensou em contextualizar a crise energética do país para ensinar termodinâmica e associar os conceitos físicos envolvidos para gerar essa aprendizagem. Então, o objetivo geral é o ensino da termodinâmica, que em princípio seria para uma turma de EJA, mas a gente acabou mudando para uma turma do ensino médio. E o específico é promover através da reflexão a produção de energia elétrica do Brasil, nesse momento de crise energética, a utilização de metodologia ativa, usando o ensino de investigação, para contextualizar através da aprendizagem significativa. O referencial teórico inicialmente seria Paulo Freire, porque a gente queria fazer o link entre o conhecimento prévio das pessoas do dia a dia, coisas do dia a dia, da casa, dos alunos e convívio deles para linkar com o conteúdo que a gente estava querendo trabalhar e também a metodologia ativa através do ensino por investigação. E esse método que a gente resolveu trabalhar, a gente trabalhou ele em quatro etapas, que é a problematização, a sistematização, a contextualização e a avaliação. antes da gente ir para o método, a gente sentiu uma necessidade de estar trabalhando com os alunos em relação a alguns conceitos de geração de energia elétrica. Então, a gente desenvolveu um material para trabalhar com eles sobre os conceitos básicos do que é energia elétrica, como ela chega nas suas casas, a partir de geração, distribuição e todo esse processo. e logo em seguida a gente dividiu a turma em cinco ou seis alunos, em grupos de cinco ou seis alunos. O plano era esse. Bom, aí nessa etapa da problematização, a ideia é lançar questionamentos, questões problematizadoras que associam aparatos mecânicos, como o motor de Chile, que era o nosso principal material que a gente tinha para trabalhar, associando com a produção de energia de uma termoelétrica. Aí, a demonstração desse motor de Chile, a gente inicialmente pensou em fazer vídeo, depois a gente viu que não estava dando muito certo porque a gente queria que os alunos tivessem contato mais com o funcionamento dele, que eles manipulassem o motor para ver como é que funciona e tal. E os questionamentos que a gente estava querendo lançar nessa parte aí, todos feitos por um aplicativo online Kahoot. A gente pensou no Google, mas o Kahoot acho que para essa situação ele dá uns resultados mais interessantes. Bom, e também a gente trabalhou no nosso plano aqui com o aplicativo FETColorado, uma simulação de geração de energia, uma simulação bem simples, onde dá para a gente mudar as fontes de energia, a parte do gerador e a conversão, convertendo isso para diversas saídas diferentes. eu estou falando um pouco rápido de ficar do tempo, que é muita coisa. E aí entra outra vez a parte da contextualização, porque a gente está falando de energia elétrica e muitas vezes a gente precisa contextualizar. Então, a gente separou esses infográficos aqui, nesse site aqui até do governo mesmo, para a gente entender melhor o processo em cada etapa da forma que é feito para gerar essa energia elétrica. A outra parte é a sistematização. E aí, como os alunos já estão distribuídos em grupos, a gente trabalha com eles de forma para eles mesmos estarem pesquisando textos para poder para gerar compreensão desse estudo e, ao mesmo tempo, uma pergunta de qual seria a melhor fonte de energia para as termoelétricas. E aí, eles também têm que colocar nesse texto uma explicação da energia nuclear, dos fósseis, do petróleo, do carvão mineral, do gás natural e essa pergunta norteadora para poder trabalhar aqui. bom, a contextualização ela se dá porque a gente tem aqui a tevisa da Viana, que é uma termoelétrica que, inclusive, nesse período de crise energética, a gente tem o acionamento e o uso dessa energia. E a gente também, para manter esse caráter de aprendizagem significativa contextualizada, a gente demonstra para a turma também como é o funcionamento para que a energia chegue até a casa dele, a parte de geração, distribuição. E aí, a gente achou esse aplicativo muito bacana aqui, que você constrói dentro da sua casa todos os aparelhos que consomem energia elétrica e aí ele faz várias estatísticas bacanas, ranqueia por consumo, por cômodo, enfim, é bem bacana isso aqui também. Bom, a gente teve alguns percalços aí, alguns desafios, devido à pandemia e a gente acabou que, como a gente mudou também da turma de EJA para a turma de Ensino Médio, a gente acabou não conseguindo fazer a aplicação presencial da nossa atividade. Então, e a gente também mudou de escola, eu e o Saulo, a gente acabou indo para a escola de Viana e a gente conversou com a Josi, a gente vai aplicar essa intervenção lá na escola do Godofredo, mas a gente também vai aplicar em Viana. E a gente tinha feito alguns trabalhos assim, que a gente usou essas ferramentas de escarote, algumas simulações que ficaram, e o povo, os alunos tiveram um retorno bem bacana para a gente, então a gente espera que a gente está voltando semana que vem, se eu não me engano, para as aulas presenciais, e aí a gente espera que esse retorno seja interessante. Considerações, sabe? Bom, o agradecimento à escola, ao do Fred Schneider, a Secretaria de Educação, ao IFES, Campos Cariacica, e a CAPES, né, por fornecer nossa verba, né, para trabalhar. E é isso. Parabéns pelo trabalho, vou passar a palavra para o professor Molland. É só o que está aí? Eu. Então, no fundo, vocês não conseguiram aplicar, né, essa... Ainda. Não, aplicamos. Tá. Porque é interessante, né, porque acho que o o mapa energético do Espírito Santo, ele é fora do padrão Brasil, né, ele quase não tem hidroelétrica, não tem... Então, o Espírito Santo é um caso a ser estudado, porque a gente depende muito das salifas vermelhas, né, quase que isso. E mostrar, eu acho que essa geração, eu acho que também precisaria, acho que vocês poderiam entrar numa discussão sobre fora as termoelétricas, tá, alguma coisa, o que tem de possibilidades fora essas termoelétricas. Porque se a gente for ver, elas são as mais caras, mais poluidoras, mais a maioria delas, né, então, hoje em dia, a gente tem muitas outras fontes e poderia fazer uma discussão também sobre, acho que, as outras as outras formas de energia e pra ver, eu acho que eu tô jogando uma perspectiva da gente começar a conscientizar de que a gente precisa melhorar esse mundo, só isso, o meio ambiente, tá, na hora que vocês aplicarem a sugestão pro trabalho. É, eu tenho, a gente pode trabalhar a energia eólica, né, os painéis, né, solares, né, que tá, que agora tá sendo comercializado de uma forma mais alta também, né, financiado e tudo mais, é bem interessante. só pra eu dar uma complementada aqui ao que o Boland falou, no nosso próprio trabalho aí, a gente vai falar sobre isso, sobre a questão de qual que é mais viável, né, que tem a de carvão, tem a, a de óleo, né, que é petróleo, tem outras, várias fontes de energia, a gente vai, dentro das termoelétricas, ver qual que é mais eficiente, mas aí também a gente pode trabalhar outras fontes de energia. É, porque pra mim as termoelétricas elas são, como chama, reservas, né, elas deveriam ser usadas em, em, quando a gente tem problemas, né, situações de emergência. sim, não como o recurso primeiro, principal, né, acho que essa é a discussão. E não é ecologicamente correta. Sim, mas eu acho que vai ser interessante o trabalho quando vocês aplicarem e vamos, alunos sempre gostam disso aqui, acho que é interessante. Parabéns pra vocês. Bom, pessoal, então, parabéns pelo trabalho aí, né, e vamos passar pro próximo, né, também é um trabalho Gabriel, Gonçalves, eles não estão divididos, né, os nomes, então, Gabriel Gonçalves, eu vou colocar meus primeiros nomes, Mary Clay, Rafael, aí eu acho que é o orientador Adriano, né, o Clayton e o Luiz Bufon. Bem, boa noite, tá dando pra me ouvir bem? Sim, sim, tá ouvindo. Você tem oito minutos pra apresentar, quando der dois minutos eu aviso, né, pode colocar aí, Tá dando pra visualizar bem, Ah, peraí, deixa eu só colocar deitado. É, tá, isso. Pode começar. Ok, bem, boa noite a todos, eu sou Gabriel Gonçalves, e justamente com a Mary Clay e o Rafael, nós aplicamos a, o trabalho com o tema, o ensino da conservação de energia, através do método do ensino sob medida, no ensino médio durante a pandemia de Covid-19. Tivemos como supervisor o professor Adriano Trabach e como coordenadores de área o professor Cleiton Kenupi e o professor Luiz Otávio. Somos do PIBID, Núcleo Física, Cariacica. Bem, nós aplicamos a nossa atividade na escola estadual São João Batista, localizada no município de Cariacica, no Espírito Santo. Aplicamos essa atividade para alunos do segundo ano do ensino médio, e nós usamos o ensino sob medida, tendo como base teórica a aprendizagem significativa de David Ausubel. Bem, é de conhecimento, de conhecimento geral que mesmo antes da pandemia, no ensino presencial, os alunos já apresentavam muitas dificuldades em física. e Moreira, e Moreira nos diz que isso é causado porque muitas das vezes nós começamos o ensino de física com situações que não fazem sentido para os alunos, ou seja, situações muito abstratas que eles não conseguem visualizar, que não faz o menor sentido para eles. e Moreira ainda nos diz que é nesse começo que nós começamos, entre aspas, a perder os alunos, isto é, os alunos começam a não gostar de física, começam a ver física como uma disciplina muito complexa, que é necessário ser gênio para entendê-la, entre outras coisas. E durante a pandemia de Covid-19, isso tudo se intensificou, pois essa situação foi um desafio tanto para os alunos quanto para os professores, sendo que essa foi uma situação inédita para todo mundo. Bem, o nosso trabalho, ele está de acordo com a Base Nacional Comum Curricular, pois o tema referente à energia, a energia, conservação da energia, faz parte da competência 1 e já a postura investigativa dos fenômenos por parte dos alunos está sustentada pela competência 3. Os objetivos da nossa intervenção é incentivar a aprendizagem significativa, pois não há como garantir essa aprendizagem, pois é necessário que haja materiais potencialmente significativos e que os alunos queiram aprender significativamente. Nós iremos desenvolver o conteúdo sobre energia e suas transformações e também pretendemos incentivar a participação dos alunos nas atividades durante esse período, pois sabemos que dadas dificuldades de acesso, problemas nas escolas estaduais, os alunos não estão tendo uma rotina regular de estudos. Bem, nosso referencial teórico é o da aprendizagem significativa. Moreira nos diz que devemos ensinar colocando o aluno no centro do processo de ensino-aprendizagem, isto é, o aluno não será um mero receptor, ele estará mais ativo no processo de ensino-aprendizagem. E também visamos que o aluno compreenda de fato o conteúdo e não apenas memorize. E segundo Araújo e Mazur, o ensino sob medida ele começa com a apresentação de uma tarefa de leitura, justamente com alguns exercícios que os alunos irão consultar o material para poder responder um questionário. A nossa intervenção possui duas etapas. Na primeira, nós fornecemos material introdutório com dez questões mescladas entre questões objetivas e discursivas e para cada resposta os alunos precisavam marcar o grau de confiança, isto é, o quão confiante eles estavam nas respostas que eles estavam dando, ou seja, alto, regular e baixo. Já na segunda etapa, fizemos um vídeo explicando as dúvidas que foram apresentadas nessa primeira etapa e também um questionário com sete questões retiradas do questionário inicial e essas questões foram as quais os alunos mais apresentavam dificuldades ou situações que julgamos interessantes. Também nesse questionário temos um nível de confiança e também algumas perguntas em relação à opinião dos alunos quanto às atividades. Bem, a primeira etapa da nossa apresentação durou cerca de dez dias já a segunda durou cerca de oito dias isso porque alguns alunos comentaram que estavam tendo problemas de acesso precisavam de um pouco mais tempo. Bem, nas respostas ao primeiro questionário as questões seis e nove apresentaram cinquenta e oito por cento de acerto e elas também apresentaram um grau de confiança mais alto e isso num total de vinte e quatro respostas e em média os alunos responderam com dois minutos responderam com confiança na questão na questão seis nos apresentaram sobre a energia associada ao movimento do pêndulo e a nove qual a energia ela é convertida a conversão de energia que ocorre nos cataventos aerogeradores de energia eólica bem ao compararmos o questionário um e dois não foi possível perceber indícios de aprendizagem pois além dos alunos errarem mais apresentaram menor grau de confiança bem por meio desses gráficos pudemos perceber que os alunos apresentaram gostaram da atividade porém relataram ter dificuldades isso devido a situações intrínsecas da pandemia e ou confusão ao durante os estudos aqui nós temos algumas respostas do questionário de opinião onde os alunos relataram algumas impressões deles a respeito das atividades bem sendo que alguns relataram dificuldades com estudo remoto pedindo melhorias nos questionários e alguns agradecimentos e também alguns questionamentos bem as conclusões que podemos tirar é que as dificuldades que já existiam no ensino de física foram intensificadas por situações intrínsecas da pandemia que esse tipo de atividade pode ser usado para conseguir a participação dos alunos e que devemos ter o cuidado de produzir materiais que despertem o interesse dos alunos gostaríamos de agradecer a escolação João Batista a secretaria de educação do estado do espírito santo ao IFES campus cariacica e a CAPES pelo fomento por meio da bolsa e aqui as referências bibliográficas obrigado Gabriel parabéns pela apresentação só um aluno apresenta normal mesmo não sei como que é o protocolo eu não sei mas eu vou passar para o Bolland aí para ele Gabriel quando eu vi a proposta achei a proposta muito interessante mas eu acho que sabe a gente querer daí eu queria que você comentasse sobre isso porque a pandemia afetou isso mas querer por meio de um vídeo ter uma aprendizagem significativa eu não vi você falar sobre os percursores sobre o sabe porque para a gente fazer um vídeo que possa acarretar uma aprendizagem significativa eu teria que conhecer meus alunos e saber um pouco mais dele então na hora que vocês fizeram esse vídeo em cima do que vocês pensaram bem nós fizemos esse vídeo com base em discussões em discussões que os alunos trouxeram no WhatsApp e também em cima das respostas que foram dadas no primeiro questionário nós não fizemos encontros síncronos pois o professor ele havia nos relatado que pouquíssimos alunos pouquíssimos alunos apareciam pois muitos deles apresentaram justamente dificuldades no acesso à internet e também alguns deles precisarem de trabalhar para estar complementando a renda e por conta disso nós optamos pela abordagem por meio de vídeos escuros o que você acha que deveria ser mudado para melhorar essa porque eles gostaram da atividade mas o resultado não foi satisfatório o que você acha que poderia melhorar nesse seu trabalho pois bem apresentar apresentar mais exemplos pois por ter sido uma pelo menos assim a minha primeira vez aplicando uma atividade por não ter muita experiência ao lidar com os alunos possivelmente a metodologia escolhida para trabalhar não tem sido tão bem trabalhado e também podíamos ter desenvolvido melhor o material para apresentar questões que estejam mais no dia a dia do aluno desculpa Gabriel eu estou te pressionando porque é de propósito eu vi que você fez o trabalho vocês estão se esforçando mas a gente no fundo é assim a realidade das escolas são muito diferentes do que a gente imagina quando a gente acha que vou entrar na sala de aula e vai dar não vai dar tudo errado a gente não pode a gente não pode existir acho que a aprendizagem é nossa existir tem falha vou melhorar vamos fazer e sabe e está sempre melhorando eu acho que que a gente tem que fazer e por exemplo a apresentação sua você deveria falar pouco menos da sugestão sobre o referencial e muito mais do que aconteceu na realidade lá a sua perspectiva o que aconteceu porque o referencial a gente consegue ver em outros lugares mas essa sua experiência não então para as outras apresentações eu acho que sugestão é falar muito mais do que aconteceu de como os alunos reagiram de como certo porque é isso que é o é isso que vai fazer sabe essa metodologia essa metodologia foi boa hoje pode não ser boa amanhã mas ela vai estar sempre eu vou ter que estar sempre o que vendo esse resultado dos alunos eu acho que é isso tá que eu queria falar ok professor bom pessoal então é bom parabéns pelo trabalho Gabriel e o pessoal aí né tem algumas pessoas envolvidas é obrigado né pelo pelo bolude aí pelas considerações vamos passar para o próximo que é o último da nossa lista aqui que é o Aleph de Paula Dornel eu acho que é o Marcelo Lins Azevedo Marx o título é mudanças climáticas e a física uma abordagem investigativa então podem colocar aqui na apresentação tá um minuto que tá carregando aí apareceu apareceu e você fala Marcelo beleza apareceu bom bom então vocês têm oito minutos aí faltando dois minutos eu eu entro em contato né a gente já tá com o tempo estourado e aí o Boland ele faz consideração em cinco minutos bom boa apresentação obrigado então pessoas boa noite a todos eu me chamo Marcelo Marques o trabalho foi feito junto com meu amigo Aleph né de Paula Dornel nosso preceptor Josiane Catarina dos Santos com os docentes Fernando Leal e Robson Leone né então antes de falar do título em si eu queria dizer pra vocês o porquê dessa escolha num segundo período da nossa residência pedagógica foi proposto pra gente que a gente trabalhasse a abordagem de ensino por investigação e dentro dessa abordagem a gente queria trazer um assunto que tivesse em pauta e esse assunto desde que a gente estava no segundo módulo até agora são as mudanças climáticas que a gente tem vivenciado isso a gente pode ver desde a destruição da Amazônia quanto o foco que teve no último Nobel e principalmente agora na reunião do G20 então hoje o que a gente vai abordar são as mudanças climáticas e a física numa abordagem investigativa é com você Aleph bom a gente começa então falando sobre a questão da educação dos métodos que são usados hoje as abordagens metodológicas que são usadas que geralmente são as tradicionais então a gente vem nessa busca por uma mudança nesse paradigma e vem então com a inserção das metodologias ativas que é tirar o professor do centro do ensino do trabalho cognitivo do aluno e trazer o aluno para o centro disso e como o Marcelo falou a gente trabalhou com o ensino por investigação então dando sequência o que a gente pensou o Marcelo já deu uma boa introdução que foi a ideia de contextualizar o assunto então o aluno é uma coisa fresca para o aluno não sei se está passando Marcelo está travado aqui agora foi desapareceu agora foi essa ideia na contextualização do assunto tanto que no período que a gente estava trabalhando com isso estava tendo aquela questão das mortes por alta temperatura no Canadá então a gente aproveitou e pensou nisso mundo e aquecimento a questão da Amazônia e tudo e o que tinha de física então nosso referencial teórico foi o PCN os parâmetros curriculares a BNCC e a Ana Maria de Carvalho inclusive eu estou com os livros todos esses livros que estão aparecendo aí eu estou mostrando a minha câmera aqui a gente tem aqui os nossos referenciais que a gente utilizou o desenvolvimento então foi aplicado na escola Godolfo Schneider em Vila Velha a nossa preceptora foi a Josiane e a gente trabalhou com a turma de segundo ano é importante pensar lembrar que foi responsabilidade individual tanto em grupo porque a gente trabalhou então tinha que ter essas responsabilidades dos alunos a gente trabalhou três esferas a gente pensou nisso a atmosfera nos protege o aumento dos níveis oceanos e o gelo e declina acabou que a gente trabalhou só os dois primeiros como que a gente trabalhou isso através do uso da experimentação esse foi o experimento 1 que trabalhava com a ideia da atmosfera nos protege e o experimento 2 o aumento do nível dos oceanos carregando então tá assim tá azul pra gente mas eu acho que tá indo agora foi como que foi a aula eu e o Marcel a gente estava em casa e a Josi com os alunos na escola a gente então começou com a breve apresentação do programa falando sobre o IFES e explicamos como seria a atividade a gente foi melhor do que a gente esperava porque a ideia era que eles só observassem a experimentação acabou que cada grupo realizou a experimentação então a gente dividiu eles em trios e duplas e cada grupo ficou com um desses experimentos dá pra ver como é que foi eles realizando o experimento e como que era então como que foi tudo geralmente como a gente introduziu o sistema de ensino pela investigação falei que eram grupos eram 13 alunos que a gente dividiu eles em trios e duplas a gente utilizou então pra avaliação o Google Forms como que foi eu vou voltar aqui num slide aqui funciona assim a gente trabalhou essa tabela se fosse presencial como não podia ser presencial a gente elaborou essa tabela em forma de Google Forms então inicialmente eles iam prever o que ia acontecer e iam mandar pra gente o formulário responder o formulário aí beleza a gente fechava o formulário aí logo em seguida eles faziam o experimento e depois eles novamente com outro formulário eles observavam o que estava acontecendo e tentavam explicar e por fim o último formulário seria o modelo a criação de um modelo teórico que explicasse o que aconteceu nos dois experimentos agora eu vou voltar lá nos resultados dá pra ver na tabela cada grupo como que foi as respostas a gente trabalhou com zero meio e um pra cada resposta ou eles tiravam metade ou acertavam tudo ou erravam tiravam zero então a gente dá pra ver mais ou menos que sim eles foram muito bem nas perguntas três minutos a gente conseguiu ver então através da análise dos dados a Josi até utilizou isso aqui pra dar nota pra eles depois isso motivou também uma certa forma eles a fazerem a atividade e pra gente concluir então a gente percebeu que é importante a ideia da contextualização pra fazer esse tipo de trabalho pra pesquisa pra trabalhar com a pesquisa no ensino por investigação a gente percebeu então e deu a eles uma certa autonomia porque a gente não explicava nada de física a gente esperava eles fazerem as coisas a gente só explicava como funcionava o experimento o que eles tinham que fazer e eles colocaram a mão na massa foi assim realmente melhor do que a gente esperava e a gente vê a importância tanto o Marcelo falou o Nobel de física desse ano está envolvido com esse tipo de assunto do clima a importância disso relevante o estudo disso e claro pra nossa formação a importância disso pra nossa formação os nossos agradecimentos a escola do Pedro Schneider a CEDU a UIFES e a CAPES financiar o projeto da residência Freda Gost e as nossas referências os livros que a gente tem principalmente esse primeiro calor e temperatura a base pra todos os projetos do da residência nesse segundo modo bom e a gente encerra assim no limite de tempo obrigado parabéns pela apresentação aí vou passar a palavra para o Bullard Marcelo Aleph parabéns pela apresentação gostei gostei do que vocês conseguiram fazer na escola mas eu agora é minha curiosidade quais as respostas deles sobre aquecimento global sobre que conclusões que eles chegaram com esses experimentos que eles fizeram o que vocês conseguiram incutir na cabeça deles é esses resultados porque vocês tentaram e o que vocês conseguiram sabe o que vocês conseguiram disso mudou eles pararam para pensar sobre isso essa que eu queria falar um pouco o conceito físico que a gente trabalhou no experimento da garrafa foi a dilatação e nas respostas a gente percebeu que eles deduziram muito bem isso até antes mesmo foi uma das respostas que a gente achou melhor porque antes de fazer o experimento a gente perguntava o que vai acontecer aí a maioria das respostas foi esse aumento do nível que vai acontecer o aumento do nível da água é isso que a gente queria então até aí tudo bem então a maioria acertou depois eles tinham que explicar por que e uma coisa curiosa que a gente não comentou aqui um dos experimentos o Marcelo até riu um dos experimentos a garrafa não era feita de plástico não era isso Marcelo ela era feita de vidro e ela não ocorreu não ocorreu o aumento do nível eles tiveram que explicar isso pra gente e mandaram bem nisso então e foi muito interessante nessa resposta que o Alex falou porque eles conseguiram até deduzir que por exemplo pra garrafa de vidro eles comentaram que tipo poxa a fonte de calor talvez não seja suficiente pra que o nível no canudo suba então a gente ficou muito impressionado com a capacidade de percepção deles e a Júzia então a gente ficou muito pressionado e tanto a gente quanto a Júzia também com a capacidade de percepção deles aí a gente ficou satisfeito com o resultado analisando as respostas não vocês acham que deram uma consciência pra eles ajudaram eles serem uma o que é o que vocês pretendiam com a termodinâmica mostrar que que o mundo e que essas tudo isso que afeta afeta também a legal acho que a gente tem que trazer a física também pra isso aqui acho que é parabéns pros dois obrigado obrigado bom pessoal então parabéns pelo trabalho muito legal trazer isso pro contexto obrigado professor Bolland a todos os participantes aos orientadores aos alunos aos colegas que assistiram vou passar agora pro Edgar que é o host então a gente encerra nossa participação nessa não sei tem mais alguma coisa eu acho que é isso né o Edgar eu acho que o Edgar saiu não sei se ele tá ali ainda então como que a gente encerra aqui ou ele volta daqui a pouco como que é não geralmente é o realmente é o o Edgar que faz a finalização bom acho que é isso então agradeço a todo mundo que participou agradeço também Wesley pessoal os alunos eu acho que a gente tá produzindo eu acho que o pior é o tempo exatamente a gente voltando agora a gente vai ter mais tempo pra discutir com todo mundo pra saber o que todo mundo tá fazendo nossos eventos também vai ser bem interessante bom acho que é isso então vou me despedindo aqui obrigado a todos pela participação e um abraço até mais um abraço tchau 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 Obrigado.